Andréa Marzano, coordenadora de licenciatura em História. Bom dia, Andréa. Simone, Ludmila. Bom, nós temos alunos aqui. Eu gostaria que eles se identificassem e dissessem de que curso são. A Elisabeth está participando. Bom dia, Elisabeth. Bom dia a todos. Bom dia. Naira, bom dia. Chegou também. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu vou fazer um comentário aqui. Bom dia a todos. Como falei, sou aluno da filosofia. Eu tenho um rapaz da filosofia aqui. Moisés, aluno da filosofia. Tem mais algum aluno? Bom dia, Dan Barros. Você é aluno da biblioteconomia. Arqueologia. Arqueologia. Está certo. Bom dia, Bruna. Bom dia. Bom dia. Daiane também, Daiane Prudence, coordenadora do curso de biblioteconomia, de um dos cursos. João Assi. Bom, olha só, são dez horas, dez e dois minutos, para ser exato. Podemos dar início à reunião? Então, a primeira questão é a aprovação da pauta, não é isso? Só que eu preciso, eu tenho que acessar a pauta aqui, só um instantinho. E, Rosário? Quem for entrando, por favor, vai dando bom dia. É, porque não ia ter duas chamadas para reunião, ia ser a primeira e teria uma segunda, dez e quinze? Isso, isso. Só que, dependendo do quórum. Quer dizer, a gente já tem um quórum bastante razoável. Mas, eu espero, eu espero, não tem problema. Eu criei uma pauta aqui e a gente vai... Eu queria saber o seguinte, dos colegas que estão aqui, alguém foi na reunião da Câmara de Graduação? Foi, não, esteve presente, né? Porque aí é forte. Eu fui. Eu estive também. Então, quem foi, por favor, será que pode preparar um informe para dar no ponto de pauta devido? Sim. Ótimo, muito obrigado. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Alguém apresentando. Bom dia. Desculpa, gente, cliquei errado. Estou tentando sair disso daqui. Dois, Carlos? Não sei como é que foi parar aí. Dois, Carlos. É o Carlos e o Romani. São duas pessoas diferentes. Não queremos ver a sua intimidade, Carlos. Eu vou sair. Marina Salomão está apresentando isso. Léo. Oi. É muito importante que todos os colegas desliguem seus microfones enquanto não estiverem falando, porque aí não cria uma microfonia. E a gente só liga o microfone quando estiver falando, quando for a nossa vez de falar. Facilita muito. Porque, senão, a gente, cada um fica ouvindo muitas vozes. É bem complicado. Obrigada. É verdade. Muito obrigado, Heloisa. O que acontece? Agora não... Professora Marisa Salomão entrou e colocou aqui uma apresentação. Vou remover aqui, só um minuto. Vocês estão me ouvindo? Estou, professora. Tudo bem, Marisa? Marisa entrou e... Quem mais entrou? Bruno. Estou vendo aqui também, da astrologia. Professora Rosale. Eu vou dar um informe a todos. Fernanda Dutite, tá? Tá, Léo? Também estou aqui. Fernanda Nunes, presente. Muito obrigado, Fernanda. O professor Eliezer foi convocado, o diretor da Escola de Arquivologia, foi convocado para uma reunião do Arquivo Nacional, então ele não estará presente. Então, peço aos colegas da Arquivologia que façam, às vezes, e se tiver algum informe da escola, enfim, por favor. Já temos 37 presentes. Mais do que... Bom dia, Cláudia. Mais do que a média histórica das reuniões, pelo menos da minha gestão. Não? Não é verdade, Gabriel? Estou mentindo? Com certeza. Então, pode mudar a modalidade, Léo. A gente voltar, a gente vai fazer as reuniões... É, viram nós. Alguém com retorno aí. Todas as reuniões... Tem alguém com o microfone aberto. Vai ver aqui para fechar. A gente vai falando, por favor. Aliás, fazer algumas combinações antes de começar. Nós temos o chat aqui no alto, na página direita. Eu vou deixar o chat aberto o tempo todo e vou anotando as inscrições que serão feitas pelo chat. Ou seja, quem quiser... Bom dia, Lígia. Quem quiser falar vai ter que se inscrever aqui pelo chat. Combinado? E eu vou chamando conforme as inscrições foram sendo feitas. Tá bom? Pode ser assim? Ok? Bom, dá mais sete minutinhos para dar as 10h15 da segunda convocação. Vou aproveitar para ler aqui um item que estava na convocação para deixar clara essa situação e ninguém dizer que não sabia. Salientamos que a reunião será gravada, ou seja, já está sendo gravada. E, ao ingressar na sala, o usuário estará consentindo tacitamente com esse uso da imagem. O usuário que não... ...transmissão por outro link. Ou seja, essa reunião também está sendo transmitida para aqueles que não quiserem participar dela ou não terem sua imagem gravada num outro link que foi disponibilizado pelo e-mail. Tá bom? Vou iniciar o streaming aqui no outro link. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Parece que o outro link aqui só é disponibilizado para quem tem um e-mail da Unirio. Vou tentar verificar aqui se tem como alterar isso. Gabriel, nas próximas, se a gente tiver que fazer a próxima reunião nesse formato, a gente pode passar ela pelo nosso canal do YouTube. Entendi. Simultariamente? Pode, pode. Tem como vir com os dois. Tchau. 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 por favor. Então, vou começar com o relato da reunião de gestão, que foi a primeira desse ciclo. Nós fomos convocados, alguns deles, inclusive, representados, ou seja, o professor Alcides não estava, estava o Ângelo, e cada pró-reitoria deu o informe do que está fazendo, de como as coisas estão andando, como está acontecendo o trabalho remoto, as dificuldades desse período, e depois as decanias tiveram a palavra, falei também das coisas que a gente está fazendo, principalmente do questionário que circulou, a iniciativa da escola de educação, e depois outras escolas e faculdades resolveram fazer também, falei do questionário específico da faculdade de ciências sociais. Enfim, e depois os outros decanos, no CLA também havia uma iniciativa semelhante da escola de teatro. A decana do CCJP não foi, mas nós ficamos sabendo que a escola de direito também tomou uma iniciativa semelhante, e a escola de medicina e cirurgia também. Então, já haviam várias iniciativas de questionários com objetivos muito semelhantes, né? Saber a condição dos alunos nesse momento, tanto de saúde quanto de condições para uma eventual retomada do trabalho pela via remota, enfim, a condição de... Os questionários todos abordavam essas questões. E aí a auditoria informou também que, através da PPG, a professora Evelyn deu conta de que eles também estão formulando questionário, naquele momento estavam formulando, agora já formularam e já mandaram para todos os alunos por e-mail, né? E um questionário central, centralizado para toda a Unirio, sob a justificativa de que, dessa forma, você unifica um instrumento e o resultado fica mais fidedigno e mais razoável de ser tabulado, enfim. E o ato que corre outros riscos, mas aí é outra situação. E aí, nessa reunião, decidiu-se montar esses comitês, esses grupos de trabalho, que é a nossa pauta principal de hoje, né? Que são de reordenamento social, questões acadêmicas e pedagógicas e a questão da governança, né? A gente vai falar disso no ponto específico, né? E discutiu-se muito também a questão dos espaços da universidade e tal. Eu dei um informe corroborado pela pró-reitoria de administração, sobre a chegada de material para o prédio novo, né? Material de sala de aula, chegaram 500 carteiras, enfim. Mas não consegui ter um informe mais qualificado sobre isso, se essa entrega vai continuar, enfim. Então, ficou faltando essa parte, né? Então, foi basicamente isso. A grande decisão da reunião foi a montagem desses GPs e o caráter de cada um deles. Isso demorou um bocado até a gente chegar nesse formato que vocês receberam e para o qual os diretores eventualmente já convidaram os colegas a participar, né? Eu tenho aqui já uma lista de sugestões de participantes e a gente vai ter que decidir sobre isso também mais adiante, que é a nossa pauta, né? Então, é isso. Esse é o relato da reunião da gestão. Eu quero saber se alguém teve na reunião da Câmara de Graduação, já me disseram que sim, e quem é que poderia dar um informe daquela reunião? Quem é que disse que daria o informe da Câmara de Graduação? Léo. Oi? É a Bruna. Dá para sugerir o Carlos? Ele entrou duas vezes aqui na nossa reunião e ele estava bem ativo na reunião da Câmara. Então, se ele não se incomodar, eu agradeço. Não, eu acho que eu não fui tão ativo quanto a Heloísa, por exemplo, mesmo a Bruna, enfim. Então, vamos fazer o seguinte, eu falo algumas coisas que eu lembro, que são aquelas relativas às minhas sardinhas, provavelmente, e vocês complementam com as outras relativas às sardinhas de cada um, tudo bem? Se tiver pescadinha, também vale. Tá certo. Cada cal com o seu peixe, ou os seus legumes, dependendo da opção, enfim. O relato é um pouco a impressão. A impressão que eu tive é que a Prograde está começando a fazer alguma coisa agora, que eles não fizeram muita coisa. O Alcides, no início da reunião, disse que haveria apresentação do Ângelo, do Armando, e do Ronaldo Buzzi, cada uma das diretorias. E, na verdade, só o Ronaldo fez uma breve apresentação sobre as questões do estágio, que não nos apresentaram nada de novo, enfim. Então, a gente continua um pouco na mesma situação. Os outros dois, o Armando, que provavelmente deveria falar alguma coisa relativa ao Sisu, o que eles estão pensando em relação a matrículas, não apareceu. E o Ângelo, ele teve problemas com o equipamento dele, e também não pôde dar, provavelmente, aquilo que deveria ser uma certa posição de como seria a condição das questões acadêmicas no âmbito da Prograde. Mas o Alcides fez questão de refrisar que eles estão trabalhando, e estão trabalhando e muito durante esse mês de maio. A Elisabeth, da Letras, do CLA, ela fez uma intervenção dizendo que, bom, se vocês estão trabalhando, nós não estamos sabendo do trabalho de vocês, então está faltando uma comunicação. Então, a impressão que eu tive é que, como eu já tinha um pouco visto, eu acho que a gente aqui no CCH talvez tenha saído na frente no início de maio, na discussão dos problemas que estamos pela frente, como traçar estratégias. E eles estão vindo um pouco a reboque. Então, a reunião teve uma, foram levantados uma série de pontos pelos diretores e coordenadores, deixa eu tentar lembrar os principais. Acho que houve uma discussão sobre como que será a retomada, quais os níveis da possibilidade da retomada no futuro, se uma retomada presencial, se uma retomada remota. Alguns coordenadores de curso, de áreas que precisam de práticas, frisaram muito a questão dos protocolos de segurança. Outros coordenadores e diretores comentaram que, muito provavelmente, boa parte das atividades que vão, é a posição da escola de história, né, a maior parte das atividades que vão ser desenvolvidas durante todo o ano terão que ser remotas, então é necessário que a Câmara de Graduação, a Prograde e as instâncias da universidade trabalhem conjuntamente com os outros setores de TIC, para AI, para fazer levantamentos sobre a situação dos alunos e verificar como é que pode ser implementado de uma forma mais segura e mais eficiente esse tipo de atividades. Houve a discussão, a discussão nem tanto, mas houve a colocação da possibilidade da suspensão pura e simples do semestre, isso foi comentado, né, do primeiro semestre de 2020, me parece que houve uma certa convergência no sentido de que alunos que tiverem dificuldade de acompanhamento durante o ano poderão fazer trancamentos e que esses trancamentos não serão computados futuramente para eventuais jubilamentos, dado que o limite de trancamentos totais são quatro, então o Alcides disse que isso e outras questões relativas a essas partes administrativas e burocráticas são pertinentes e muito fáceis de serem manejadas, mas que seriam deliberadas em conselho. E, além disso, não se soube muito bem como é que seria a operacionalização entre o GT, que vai discutir acadêmicas e pedagógicas, né, trazido pelo grupo de gestão lá da reitoria, como que ele trabalharia em conjunto com a Câmara de Graduação, se ele vai desenvolver algumas propostas, estratégias que vão ser debatidas na Câmara, se não vão passar pela Câmara, qual será o papel da Câmara de Graduação dentro desse contexto de pensar estrategicamente como seria essa retomada futura, em que condições e em quais modalidades e em que níveis isso ocorreria. Então, me pareceu tudo um tanto ainda, um quanto vago, foi basicamente um levantamento dos problemas, né, da situação difícil de boa parte dos estudantes, agora municiada basicamente pelas escolas do CCH, que fizeram, que anteciparam seus levantamentos, arquivologia, história, pedagogia, acho que a biblioteca e economia também, e a escola de medicina, que fez a mesma coisa com seus estudantes, respostas e questionários. Mas a Prograde deixou claro que ela vai trabalhar basicamente com o questionário que está sendo elaborado e circulou e foi enviado pela reitoria. O que eu me lembro do mais importante foi isso, e que em menos de 15 dias haveria novidade para a marcação de uma segunda reunião da Câmara de Graduação. Aí eu peço ajuda a Bruna, a Heloísa, que estavam lá, e aos outros, que também participaram, para complementar isso com os peixinhos de cada um. Bruna ou Heloísa, quem vai? Eu posso complementar também. Vamos lá, Helo. Então, bom dia, colegas. Acho que o Romano fez já um bom relato. Eu queria acrescentar só algumas questões. A Prograde, a Câmara, vamos falar assim, a Prograde colocaram essa emergência nessa produção desses GTs. Então, quem se apresentar aqui para trabalhar, acho que tem que ter essa responsabilidade, né? Vai ser um trabalho que tem que ter uma certa agilidade. Eu acho que, de modo geral, todo mundo colocou, por um lado, a importância de se começar alguma coisa, e por outro, a preocupação com começar alguma coisa, né? Então, esse ensino remoto, se ele existir, essa preocupação com todos os aspectos. Foi levantado o aspecto da preocupação com os estudantes com algum tipo de deficiência, né? Estariam aí entre os mais, talvez mais prejudicados, se não tiverem uma boa assistência. Foi colocada também a questão de se priorizar ou não a plataforma mudo. Foi, assim, bem dividido. Alguns colegas não gostariam que fosse priorizado a plataforma mudo e que se pudesse usar outras ferramentas. E foi colocado também, por outro lado, a importância de desburocratizar a própria plataforma mudo da Unirio para que ela possa ter mais usabilidade. Outra questão que foi colocada, a possibilidade da Unirio fazer um fundo emergencial a partir da economia que poderia estar fazendo em outros setores, né? Bandejão, material de limpeza, compras, passagens, diébios, etc., para poder apoiar estudantes de baixa renda com mais dificuldade de acesso à tecnologia. E outra questão também que foi bastante colocada foi, e que o Românio já apontou, que é a questão de se flexibilizar o que for possível, né? Flexibilizar trancamentos, flexibilizar até mesmo uma nova oferta de disciplinas. foi apontada lá por mais de um coordenador e diretor a possibilidade de se fazer uma nova oferta de disciplina, tendo em vista que seria uma outra forma de condução dos cursos. Então, esse termo flexibilizar foi, assim, bastante enfatizado por quase todos que se pronunciaram. E tinha mais uma coisa, mas eu esqueci. Talvez a Pronga se lembre. Mas alguma coisa que eu acho que é importante, mas eu não vou me lembrar agora. Tá bom? É um pouco isso. Obrigada. Gente, bom dia a todo mundo. Elô, Carla, eu acho que vocês falaram o principal da reunião. Só queria reiterar a impressão que o Carla teve de que nós saímos atrás mesmo, né? A Prograde está um tanto quanto atrasada em relação a algumas atitudes que já poderiam e deveriam estar sendo debatidas no âmbito da universidade, mas que só o foram agora. Eu não sei se algum dos dois, o Carla ou o Elô, falaram e eu me perdi, porque está tendo algumas interrupções aqui. Alguns professores chegaram a mencionar sobre a possibilidade de cancelamento do semestre de 2020 barra 1. e alguns se colocaram contra, outros a favor dessa possibilidade, uma vez que nós já estamos atrasados num planejamento para o início das aulas remotas e ainda teríamos mais o passivo nas costas. A fala de um professor, que eu anotei aqui, do Luiz Henrique Sá, do teatro, para mim foi muito lúcida, em vários aspectos, inclusive quando ele fala do percentual, né, de acordo com os dados que eles já tinham lá no CLA, no teatro, do número de alunos que não têm acesso. E aí só corrobora a fala da Elô com a possibilidade da Unirio estender, tendo em vista algumas economias que estão sendo feitas, esse suporte a esses alunos em vulnerabilidade, Jesus, extrema, né. Então, nesse sentido, ele menciona como pensar o início de um semestre, de uma atividade remota, tendo em vista que 15, 20% mais ou menos dos alunos não têm condições tecnológicas, a gente nem chegou a mencionar psicológicas e de condições estruturais de casa, de um cômodo, por exemplo. Eu acho que só a professora que já foi do sindicato mencionou a questão das casas muito pequenas e como isso poderia ser ser operacionalizado, né, que a gente teria que estar atento, porque enquanto um aluno não tivesse acesso, a educação justa, igualitária, não estaria sendo feita, né, mesmo que seja num tempo tão difícil quanto o nosso. Eu acho que era isso do que eu coloquei, que é uma flexibilização que o Carly e a Elô já falaram, acho que é isso. Muito obrigado, Bruno, Heloísa, România. A professora Tânia do Turismo... Sim, Tânia. Gostaria também de fazer alguns acréscimos ao que os colegas colocaram sobre a reunião. Uma representante dos nossos alunos, dos docentes, dos discentes, ela se colocou bastante clara em relação à dificuldade dos alunos, a ponto de que eles estão até preparando cestas básicas, né, para atender a necessidade de alguns desses alunos. E a preocupação de que essas aulas remotas ou à distância, seja lá como venha a se decidir, realmente não atenderá a necessidade dos colegas, né, dos meninos. Então, ela pediu e alertou bastante para essa questão. E outra, de que os próprios professores, vários professores, também terão as mesmas dificuldades com equipamento, de lidar com os equipamentos e a tecnologia. Então, que há um certo despreparo coletivo nesse sentido, né? Ela foi bastante clara nisso e pediu que, logicamente, se pensasse na necessidade dos colegas, né? Por outro lado, fora a parte da aluna, houve uma clareza que determinados cursos que não aceitariam, em hipótese alguma, a educação à distância, a enfermagem foi muito clara nisso, eles precisam de aulas, de aulas remotas, né? Não a educação à distância, diferente do que o SEDESH oferece, apesar de considerar que o SEDESH atende muito bem essa questão com a experiência da Unirio. Mas os cursos não podem, não são compatíveis com formas de ensino onde o presencial é fundamental em atividades. Então, a área da saúde, você citou bastante mesmo, a dificuldade, a necessidade, as exigências da vivência prática, do exercício profissional mesmo. E isso terá que se resolver de outra forma, mas vários dos cursos que não aceitariam a educação à distância acham que uma forma remota e, como a professora disse, de formas teríamos dessas aulas ocorrerem, aceitarão modificações. Eu achei importante também, quando o Ronaldo se colocou, e isso diz respeito bastante ao curso de turismo, em relação a estágios, que é um grande problema, é o estágio por determinação de resoluções, estágio profissional, ele é obrigatório, não há como deixar de fazer, atividades práticas, aulas práticas, precisarão ser melhor colocadas. E essa é uma preocupação que certamente estará na discussão do GT. Todas as assinaturas de termos podem ser feitas normalmente aceitando assinatura eletrônica, aqueles que tiverem a possibilidade da manutenção ou de criar os canais de estágio, ficando por conta da coordenação e da direção da escola aceitar isso tudo online e posteriormente a entrega dos documentos físicos, dos convênios e tal. Então, tudo isso permanece, entre aspas, normal. E a renovação de convênios idem, eles estão, tem duas questões. Quando é entidade pública, a Unirio, quem deve mandar a documentação? Quando é privada, a empresa tem que mandar a documentação. Em ambos os casos, isso está sendo aceito via os e-mails, as trocas e posteriormente resolvido, né? Então, essa questão das práticas foi extremamente importante para cursos que dependem do estágio, etc. E a medicina comunicou, que fez aquela formatura online, que disse que foi maravilhosa, uma expectativa que se tinha, dando conta da demanda dos egressos, dos recentes egressos, para atender, inclusive, o chamamento do governo. Eu acho que é isso. Bom, eu agradeço aí aos informes. Eu queria só, complementando o informe anterior, já que vocês falaram tanto em reuniões, na reunião da gestão, ficou também esclarecido que a reitoria está fazendo esforços para viabilizar a reunião dos dois conselhos superiores, tanto com o SUNY quanto com o CEP. E aí, essa questão do calendário que vocês tocaram e tal, vai ser objeto, tem que ser objeto de decisão de um CONCEP, que é quem estabelece o calendário acadêmico e a suspensão do calendário acadêmico. Então, isso também está sendo visto no nível da gestão central. Não recebi nenhum informe ainda do andamento disso. Mas está na... A reitoria tem como objetivo, ainda para esse, para esse ou para o próximo mês agora, convocar uma reunião do CONCEP e uma do CONSUNY, ou talvez uma reunião dos dois colegiados, de um conjunto. Vamos lá. Eu tenho aqui, na pauta, seguindo, informes do novo prédio, que foi aquele que eu já dei. Quer dizer, nós, com muita surpresa, recebemos 500 carteiras universitárias como parte do início do equipamento das salas de aula do novo prédio. Mas não... As obras estão paradas, por motivos óbvios. Então, eu pensei até da gente ver, estudar, nesse período agora, e já entrei em contato com a engenharia sobre isso, a possibilidade de, no retorno, porque a gente estava com déficit de sala de aula ainda, da gente poder utilizar emergencialmente alguma sala de aula, algumas salas de aula do prédio novo, mesmo que de forma precária. eu acho que seria um passo importante. Mas eu não acho que isso seja ponto de pauta agora, porque seria perder tempo da reunião, mas para a gente ir pensando nessa situação. Outro informe é o andamento da emenda do deputado Glauber Braga, que foi liberado e a engenharia já está fechando o projeto para entrar no processo licitatório. A obra vai ser muito mais voltada para o CLA, por conta de um problema sério que eles têm no prédio histórico, que está correndo o risco de desabar, e no início, no entorno dele, com alguma questão relativa à acessibilidade, que é o que tinha sido acordado no projeto, na emenda. A TV Adunirio está promovendo alguns debates online, ontem mesmo teve mais um, exatamente sobre essa questão do ensino remoto nas universidades, já fizeram cinco programas, se não me engano, e o canal do YouTube do CCH também está disponível para uso, e eu queria deixar isso bem claro. Queria, inclusive, saber se a Heloísa não quer dar o depoimento dela sobre o uso que os alunos e os professores da Faculdade de Ciências Sociais estão fazendo desse canal. Heloísa, você pode dar um plato para a gente nesse sentido? Oi, Léo, posso falar, sim. Bom, nós decidimos fazer, retomar o Fórum de Análise de Conjuntura, que eu e o professor João Paulo, eu sou joca, todo mundo conhece ele como joca, que está aí também, a gente começou isso em 2018, a gente resolveu retomar o Live, e nós acabamos por criar o próprio canal do YouTube da Faculdade de Ciências Sociais, e para a gente tem sido uma ferramenta boa, e também criamos o Instagram, já tínhamos o Facebook, então, o canal do YouTube, o Felipe, que é o nosso secretário que não está aqui, mas ele, junto com os estudantes que fizeram a primeira Live, a nossa primeira Live foi só formada por estudantes, eles que organizaram o tema e tudo, eles descobriram lá um modo de fazer um streaming bem tranquilo, bem fácil, pelo StreamYard, e a gente está fazendo essas lives, estão sendo super interessantes, então, depois, até se alguém quiser um apoio, uma dica do Felipe, é só falar que a gente faz o contato, mas está sendo bem interessante essa possibilidade de transmitir via canal do YouTube. A gente acabou não usando o canal do CCH, porque para a gente ficou mais prático criar o nosso próprio canal, mas também é uma possibilidade, a escola que, ou colegas que quiserem usar. O Elô, vocês estão gravando esses programas? Está tudo no canal do YouTube, ele fica lá armazenado, então, fica armazenado, o que a gente pode fazer é colocar na página do CCH um link para esse canal, faz um banhozinho, e aí, dá devido à divulgação. Tá, na quinta-feira, eu vou aproveitar, então, fazer aqui o jabá acadêmico, na quinta-feira, agora, a gente vai ter uma live que é a professora Ludmilla, que eu acho que também está aí, estando aqui, e a professora Edilane, que estão organizando, com estudantes, e é uma live bem interessante, vai ser às 19. Pois é, e eu queria deixar claro para os colegas que o canal do YouTube do CCH está disponível para essas e outras atividades. A professora Andréia Fetz, que está aqui na reunião também, acabou de agendar ontem com o nosso técnico o uso desse canal para uma atividade conjunta com a professora Valéria Vildo. Valéria Vildo. Muito bem, resultado da avaliação da CAPES dos editais PIBID. Você tem essa notícia, Elô? Desse resultado? Então, bom, saiu o resultado dos... da avaliação da CAPES. Foi um resultado bem ruim, porque... Bom, primeiro, porque o governo cortou 50% das bolsas do PIBID e da residência. se em 2018 foram distribuídos 96 mil bolsas, agora tivemos 45 mil para distribuir. Então, dá para ver que foi um corte terrível. Então, todas as universidades sofreram um corte muito grande em seus pedidos, mais ou menos em torno de 50%, 60% daquilo que foi solicitado. mas tem um adicional assim de... problemático que é um corte gigantesco para as humanidades. Então, de modo geral, o corte para as humanidades, porque nesse edital tem uma aberração, teve uma aberração muito grande, que é... a CAPES distinguiu entre áreas prioritárias e áreas gerais, né? Sendo as áreas prioritárias aquelas que estão na BNCC, no caso da pedagogia, só a pedagogia para a educação infantil, por exemplo. E todos nós, todo o resto, né? Artes, educação física, né? As ciências humanas em geral, foram para as áreas gerais, sendo consideradas áreas não prioritárias. Quando a CAPES fez a distribuição, realmente teve um corte, muito grande para as áreas gerais. Então, a gente ainda vai discutir, aqui na Unirio, nós ganhamos 24 bolsas para o PIBID, 24 para a residência, mas nós temos três projetos no PIBID, um da matemática, um das ciências e o multidisciplinar das... que a professora Valéria viu, que já vinha coordenando, que ela repetiu, que envolve filosofia, história e ciências sociais. e na residência nós tivemos duas propostas, uma da matemática e outra, que foi a professora Dora que encabeçou, envolvendo pedagogia, filosofia e ciências sociais. A gente ainda vai ter, a gente está esperando, estou esperando a CAPES se manifestar com orientações gerais para que a gente possa, na próxima sexta-feira, fazer uma reunião com o Ronaldo, eu, a professora Lili, que ajudamos a organizar esses projetos, mais os coordenadores que apresentaram o projeto para ver como é que a gente vai fazer essa partilha difícil. A CAPES está colocando vários impedimentos, por exemplo, não ter projeto com menos de 24 bolsos, o que significa que somente um projeto teria contemplado, não poder juntar projetos e fazer interdisciplinar. Então, a gente está aguardando, assim, o que que vamos poder fazer, mas é muito lamentável, realmente um ataque, assim, violento às humanidades, né, o que ficou patente agora nesse edital. A gente já tinha o edital do CNPq que cortou humanidades e agora que vide e residência pedagógica também não estava escrito no edital que havia corte, mas a gente já estava esperando por conta da forma como o edital foi feito, um edital muito ruim, cheio de problemas, foi uma seleção super problemática, assim, com vários, a Capes reabriu o edital depois de já ter fechado, sem consultar ninguém, foi, assim, bem ruim esse processo seletivo, infelizmente, e veio manifesto, assim, nesse ataque às humanidades. Então, mais para frente, as universidades, eu acho que tem que se manifestar formalmente, porque não dá, não dá, porque nossas licenciaturas precisam sobreviver, né, então a gente vai ter que fazer alguma coisa mais formal, mas vamos aguardar, assim que tivermos a reunião de sexta-feira, a gente só vai poder dar um informe mais qualificado sobre como ficamos. Está ótimo. Muito obrigado, Heloísa. Olha só, o Romani está pedindo a palavra para dar informe. Ô, Romani, eu vou fazer o seguinte, tem um item 7 aqui dos informes, que é Informes Aberto da Comunidade Acadêmica. Eu ia passar ele para o último item dos informes, só para falar rapidamente do espaço físico, das demandas das salas do CCH por sala de aula, que eu já falei lá anteriormente, inclusive, quer dizer, a gente continua, fechou o período, né, dia 13 de março com turmas ainda sem lotação, né, então a gente vai ter que continuar batalhando por isso e também um informe rápido sobre a eleição dos diretores de escola, que os atuais diretores que teriam, passariam por processo eleitoral, tiveram seus mandatos prorrogados pela reitoria em função da situação atual, mas assim que retomarmos o movimento normal presencial, essas eleições vão ser providenciadas. Trata-se das escolas de filosofia, biblioteconomia, arquivologia, serviço social e tem mais uma, filosofia, já falei, tem mais uma, turismo. Turismo, Léo, turismo. É, turismo. Turismo. Muito bem, então vamos lá, informes da comunidade acadêmica. Primeiro, professora Brenda Roco, depois professor Carlos Romani. Professora Brenda. Bom dia a todos. Então, eu, para quem não me conhece, sou a professora Brenda do Departamento de Arquivologia. Eu estou na condição de coordenadora do Laboratório Multidimensional de Estudos em Preservação de Documentos Arquivísticos. Para que a gente falasse um pouco sobre o, sobre o laboratório e as atividades que a gente tem feito, né, de quarentena, de isolamento social. Está todo mundo me ouvindo direitinho? Às vezes está cortando um pouquinho, mas continua. Vamos tentar. Eu vou colocar o fone aqui pertinho. Melhorou agora? Sim, sim. Tá. Então, eu pedi esse espaço para poder apresentar as atividades que o laboratório está desenvolvendo, né? O PDA, que a gente chama. E aí, aqui tem também o vice-coordenador, que é o professor Bruno Leite, de Biblioteconomia. Então, é o que acontece. O nosso laboratório, nós criamos, nesse período, o núcleo interdisciplinar em preservação. Então, fazem parte também desse núcleo o professor Fabiano Cataldo, da Biblioteconomia, e a professora Stephanie Cavalcanti, também, da Biblioteconomia. Porque a gente já vem desenvolvendo o trabalho de debate sobre preservação de documentos, preservação contando como um todo, né? Conservação preventiva, enfim, todo aquele guarda-chuva que envolve a preservação dos documentos. Então, como a gente já vem fazendo um trabalho, assim, os professores, tanto de arquivo, museu e bíblio, que debatem sobre esse assunto, ou que administram a disciplina sobre esse assunto, nós criamos esse núcleo dentro do laboratório para que a gente pudesse fazer algumas atividades, né? Relacionadas a isso, e essa interdisciplinaridade. Então, além da criação desse núcleo, nós lançamos o site do, a página, né, do laboratório, pda.unirio.br, não, pda.unirio.br, que é um site institucional mesmo do laboratório, então, lá a gente deixa disponível todas as atividades que a gente tem desenvolvendo, todas as atas das reuniões para que a comunidade, como um todo, consiga acompanhar as atividades do laboratório, para que seja bem transparente. Lembrando que, por ser um laboratório multidimensional, ele tem a relação com ensino, pesquisa e extensão, então, a gente tenta desenvolver atividades relacionadas a esse tripé dentro do laboratório. Além dessa página oficial mesmo da Unirio, do laboratório, nós criamos uma página no Facebook utilizada para divulgação, né, para que a gente possa ter um contato com a comunidade externa também, uma comunidade mais dinâmica, né, de divulgação mesmo, para que eles possam saber o que está acontecendo. E aí, nesse âmbito das atividades, nós criamos um observatório para que a gente possa trabalhar as relações de preservação dos documentos e a COVID-19, para que a gente possa compreender como é que está essa relação, como é que nós, profissionais de documentação, estamos atuando nisso, como é que também a gente fala da preservação desses documentos, né, os documentos estão emprestados, se tem contaminação desses documentos, se não tem, enfim, então, a gente tem um observatório onde nós lançamos questões relacionadas à documentação e ao COVID-19. E ainda no âmbito do laboratório, nós temos algumas atividades, então, nós vamos participar de um... Um momentinho aqui, gente, só para eu pegar a colinha, que são muitas informações. Nós temos o... Ai, peraí, deixa eu subir aqui. Pronto. Então, eu não sei se eu falei, mas o endereço do Facebook do laboratório é arroba laboratório PDA, para quem tiver interesse em ver também, e todas essas informações que eu estou passando estão lá. Nós temos um evento junto à pró-reitoria de... Peraí... Nós quatro, os professores que compõem esse núcleo, nós vamos participar do evento Pesquisar é Preciso, falando sobre esse observatório, né, para poder apresentar as atividades que estão sendo feitas, como o laboratório se estrutura. E, além disso, nós temos um evento também com palestras com profissionais renomados da área de preservação e conservação preventiva. Então, vão ser seis palestras, mas ao decorrer dos meses, né, então são nomes, depois, se o professor Fabiano Cataldo quiser complementar, tem os nomes e as datas desses professores e profissionais externos à Unirio, que nós convidamos, eles já aceitaram, nós vamos divulgar tudo isso nesse evento do dia 5, do Pesquisar é Preciso. Então, a gente vai divulgar, vai lançar também o folder das palestras que vão ser dadas, né, porque a gente também está, nós nos preocupamos em mostrar, principalmente para esse governo, que as ciências humanas também fazem coisas e também relacionadas à demanda que eles querem, porque eles acham que a gente não faz nada e que a gente não trabalha. A gente está mostrando que não é assim que nós conseguimos ser atuantes também, inclusive nesse momento de pandemia e de isolamento social. Então, nós quisermos, pode falar. Não, pode terminar, por favor. Então, nós quisemos, a gente já vem atuando em algumas coisas, nós quisemos publicizar isso justamente até para mostrar que é feito-se um trabalho, que às vezes nós que trabalhamos com as ciências sociais, ciências humanas, a gente acaba esquecendo também de divulgar as nossas ações. E aí, acaba sendo, as pessoas acham que a gente não está trabalhando. Nós estamos trabalhando e trabalhamos muito, todos nós, né? Nós do CCH, nós sabemos o quanto nós trabalhamos com poucos recursos, com poucas bolsas, enfim. E aí, a gente achou, não, peraí, o laboratório tem feito muita coisa, então vamos mostrar. Inclusive, nós quisemos desenvolver essa relação da documentação com o Covid-19 para que as pessoas percebam que a gente também atua nas áreas de saúde, nem das outras áreas, não só trabalhando, tratando a documentação. Nós tivemos essa preocupação. Para além disso, o laboratório, nós temos dificuldades, como todos os outros, de conseguir a parte da estrutura física e material para que o laboratório possa funcionar. Mas, um pouco antes do isolamento social, nós conseguimos alguns materiais com a compra da própria Unirinho. Nós não temos apoio externo, não temos projetos externos, financiamento externo. Então, nós conseguimos comprar alguns materiais para atuar junto com os alunos pela própria compra da Unirinho. Depois, se o professor Bruno quiser falar, ele acompanhou mais de perto essa compra, até porque é trabalho com o documento não digital, então, ele poderia explicar um pouco mais isso. E esse nosso laboratório, a gente atua com a preservação e conservação dos documentos, tanto os digitais quanto os analógicos. Então, a gente também não tem uma diferença só para o documento analógico. A gente trabalha também com o âmbito do digital. E aí, nesse sentido, a gente tem feito muitas atividades relacionadas ao laboratório. A gente tem feito lives, enfim. E aí, quem quiser saber um pouco mais, está lá no laboratório, mesmo para a gente poder dar esse retorno para vocês, já que o laboratório é diretamente subordinado à decania. só isso. Muito obrigado, Brenda. Eu ia pedir duas coisas. Primeiro, que você pusesse o endereço do laboratório no nosso chat agora. Ah, vou colocar. Ele já fica registrado. E sempre que você estiver live e quiser divulgá-la, mandar para a gente que a gente bota na página do CCH como forma de divulgação. Está ótimo. Posso só cumprimentar rapidinho? Sim, Bruno. É bem breve. Eu reforço inclusive a importância da gente demonstrar, não principalmente para esse colegiado, mas para além dele, para a sociedade, abstratamente falando aqui, é o que a gente vem fazendo. E uma das coisas que mais me deixaram feliz nesse processo, que está sendo muito difícil esse momento, é a gente ter conseguido estabelecer o diálogo, conseguido fazer trabalhos em conjunto, tentando atender algumas demandas que vão para além daquilo que a gente já fazia. Então, essa parceria com os dois professores, com o Fabiano e com a Stephanie da Biblioteca Monia, algo que a gente pretende estender para outras áreas, a gente não tem o domínio de tudo que a gente precisa. Isso foi muito bom, muito bacana. E resumindo, a gente, além de tudo isso que a Brenda falou, a gente com parcerias, tanto com o pessoal da Bíblio e outras parcerias que a gente fez, uma específica que só isso que eu queria complementar, a gente conseguiu uma parceria junto com o Arquivo Central da Unirio, e a partir disso, principalmente foi um trabalho da servidora Tayane, e a gente publicou uma espécie de recomendações para trabalho de arquivistas, museólogos, documentalistas e filianpecários nesse período de Covid-19. ela fez um trabalho muito importante resumindo uma série de recomendações que tinham para o nacional e internacional, dizendo como a gente deve trabalhar nesse período dentro dos acervos. Isso está publicado também no site do nosso laboratório, eu vou só deixar o link aqui para todo mundo que puder ter acesso, quiser ter acesso, e distribuir isso para pessoas interessadas. Era só isso. Obrigado. Muito obrigado, Bruno. Professor Romani. Bom dia, então, novamente. Basicamente, o informe que eu vou dar é, seguindo um pouco a orientação, a gente voltou a se reunir frequentemente esse mês de maio, já tivemos reuniões nos nossos três níveis, no departamento, na escola e na pós-graduação. todos os professores da escola de história continuam trabalhando normalmente, à exceção das atividades de aula, mas as orientações, as bancas, as defesas, elas seguem normalmente as atividades de pesquisa. Eu imagino que todo o colegiado do CCH, todas as escolas estejam mais ou menos seguindo o mesmo caminho, ninguém está parado, isso é evidente. E aquilo que eu queria anunciar é que, acho que talvez a nossa novidade, conectada com esse momento, que demanda uma interação mais ampla com o público externo e externo, é que a escola de história criou o seu canal no YouTube, o Escola História Unirio, a gente começou com um ciclo chamado Quarentena com a Escola de História, toda segunda-feira às 17 horas nós temos uma live, um professor nosso junto com uma mediadora e tem um debate. Na segunda passada, o Ricardo Salles que abriu o ciclo teve 1.200 visualizações, nós já estamos com 750 inscritos no canal, a gente espera logo alcançar os 1.000 inscritos para poder sair do StreamYard e conseguir fazer a produção própria, quem sabe até monetarizar, e aí começar a entrar dentro de... Enfim... A gente entende que são meios de profissionalização mesmo também da atividade e transformar isso futuramente num projeto de extensão, mas isso depende um pouco dos professores que estejam à frente disso. Da mesma forma, nós investimos na abertura de novas mídias, reativamos o Twitter, que já está funcionando novamente a todo vapor, e o Instagram, capitaneado aqui pela Juliana Marques, que está aqui presente na reunião, e a gente já está com quase 600 seguidores, então a gente entendeu, a gente está percebendo claramente o seguinte, há uma demanda enorme dos estudantes para que nós, professores, nos atualizemos em nossas funcionalidades, e essas funcionalidades passam pelas humanidades digitais, então a gente entende que esse momento não é o momento da gente, digamos assim, em ficar na defensiva em relação a essas novas mídias e tecnologias, porque elas são a demanda que os estudantes estão nos requisitando. A gente entende que é o momento em que a gente deve aproveitar para ampliar a discussão e otimizar os canais de comunicação com os estudantes em todas as nossas instâncias de ensino, de pesquisa e de divulgação do conhecimento que é produzido. E a gente está entendendo isso como uma oportunidade para o futuro. Basicamente era isso, gente. Obrigado. Muito obrigado, Romani. Bom, terminados os informes. Alguém tem mais algum informe que gostaria de dar? Não. Então, terminados os informes, eu passo para a apreciação e aprovação da ata... Oi, quem está chamando? Marcelo? Oi, é Marcelo do Departamento de Filosofia. Sim, Marcelo, diga. Ah, só um informe rápido que eu tentei enviar a mensagem no chat, mas eu acho que não foi. É que a gente também fez uns podcasts no âmbito do projeto de extensão Filosofia na sala de aula em parceria com o pessoal do Cefete. Então, eu vou mandar os links para o e-mail do CCH, se puder depois divulgar. Claro. A gente divulga na página do CCH. Está ótimo. Ok, obrigado. Nada. E vai ser divulgado também sempre que possível nas reuniões da gestão como atividade relevante. A mesma coisa os informes que antecederam. Quem chamou? Eu, Elizabeth. Diga, Elizabeth. Eu verifiquei que, pela fala dos colegas, que as escolas e os núcleos, departamentos e laboratórios estão se movimentando e fazendo atividades. no NGEP, que eu e a professora Luísa também fizemos alguma, talvez uma sugestão, até porque a ata do CCH é um documento, né? E é uma questão da gente marcar um pouco esse território que a gente faça. Talvez, suscitamente, os colegas possam mandar para a secretaria apontando algumas atividades que são relevantes nesse contexto para a gente colocar na ata. para que talvez isso facilite também a gente ter a decania ter um conjunto dessas informações. É só uma sugestão. Olha só, eu gostei muito da sugestão, gostaria de saber dos colegas se há alguma coisa em contrário, se podemos adotar essa mecânica. Ou seja, as escolas e os departamentos ou núcleos e laboratórios, enfim, quem tiver informe sobre atividades que estão sendo desenvolvidas, coloca um e-mail e manda para o CCH. E nós vamos não só tratar da divulgação, como também levar sempre como informe para as reuniões pertinentes, sejam de graduação, de pós-graduação das câmaras ou da gestão central. Está certo? Fica combinado assim? Muito obrigado. Então podemos seguir a pauta? Deixa eu ver aqui, porque tem gente falando no chat, mas eu acho que... Deixa eu ver aqui. Porque no chat também estão vindo sugestões aqui, não é? Essas reuniões online são oficiais, podemos escrever cartas delas registradas? Sim, claro, as reuniões online são oficiais, sem o menor problema. Por isso que o Gabriel botou o aviso de que elas estão sendo gravadas e que o ingresso dos professores, alunos e técnicos nesta reunião já é uma autorização para que essa imagem e esses áudios sejam disponibilizados publicamente depois da reunião terminada. Certo. Muito bem. Por favor. Sim. Nós fizemos três reuniões e nós não as consideramos como oficiais, não registramos a ata delas, porque entendemos que não haveria autorização da reitoria para esse tipo de atividade com a suspensão do calendário acadêmico. Daí a minha pergunta, mesmo com o calendário suspenso, esses registros nossos podem ir para a ata das reuniões colegiados, as nossas não foram gravadas, por exemplo. Eu sugiro, eu sugiro... Eu tenho dúvida quanto a isso, por causa disso. posso dar um informe? Posso dar um informe em relação a isso? Pode, Luísa, pode. Então, ontem nós tivemos reunião de colegiado, da faculdade, e a professora Carmen, ela foi bem clara quando ela colocou a seguinte questão, o que foi suspenso foi o calendário, foram as aulas, calendário das aulas. A Unirio não cancelou o semestre, não suspendeu o semestre, apenas as aulas, porque, inclusive, essa questão foi colocada, se houver um cancelamento ou suspensão, os estudantes todos têm que devolver as bolsas que receberam, por exemplo, né? Então, tudo o que foi feito nesse período de quarentena é válido oficialmente, de pesquisa, extensão, apenas as aulas, o calendário das aulas está suspenso, só isso. Leonardo, eu posso falar do ponto de vista documental? Só um chantinho, pera um chantinho. Eu agradeço o informe, só um chantinho, Fernanda. Eu agradeço o informe, seria muito bom se isso viesse oficialmente da reitoria com esse esclarecimento, porque no termo oficial do cancelamento do calendário não houve esse esclarecimento. Então, talvez seja algo a ser solicitado para a gestão central que esse esclarecimento detalhado, como deu o informe à pró-reitora de assuntos estudantis, isso venha oficialmente pela reitoria. Fernanda. Então, lá no nosso departamento, nós já fizemos duas reuniões de colegiado, uma em maio, uma abriu e uma em maio, e vamos, já está marcada a terceira de junho, e nós estamos tramitando processos também, professores, que já estão em momento de promoção, de progressão, e nós temos feito tudo online, e a própria decania, mandamos e-mail para a decania, a decania abriu o processo, enfim, a gente, além da pesquisa, além da extensão, as nossas atividades cotidianas e o que a gente tem que decidir, para esse mês, os nossos seminários, enfim, que estão acontecendo a partir de lives e tal, tudo foi feito a partir de colegiado, porque nós estamos tendo que fazer a ficha de presença, trabalho remoto, e isso, sinceramente, é mais uma prova do nosso trabalho remoto, tenho feito ata, tenho registrado tudo, para depois entregar os documentos físicos, o que eu acho que agora isso também daqui a pouco vai ter que acabar, porque tudo a gente poderia fazer, processo, tudo, poderia ser online, a gente está mostrando até que é possível, uma vez que o protocolo está funcionando terça e quinta naqueles horários especiais. Isso. Obrigada. Muito bem, de nada, mais alguma... Leonardo, eu posso falar rapidinho? Sim, pronto. Eu gostaria de poder falar também, obrigado. Então, quem é? Então, vou deixar você... Desculpa, quem pediu a palavra? Eu tinha pedido... Perdão. Ah, tá. Pode falar, Flávio. Então, pode falar, Flávio. Oi, bom dia a todos. Assim, a colega falou agora dessa coisa do protocolo, esse é um esforço que a gente está tendo. Bom, para quem não sabe, eu sou diretor, estou diretor do arquivo central da universidade e, com muita resistência, a gente foi... Colocou o protocolo para funcionar, respondendo aí os colegas a uma série de situações e a gente estando em casa, ou pelo menos a maioria de nós. Isso é uma discussão que, em algum momento, a gente vai ter que travar. inclusive resulta dessa discussão do protocolo, a proposta Catayane, a qual a Brenda e o Bruno falaram, dessas orientações para trabalhar com os processos, com os documentos no cotidiano, isso implica uma série de coisas. Então, acho que tem uma dimensão interessante dessa discussão depois, porque serviços até então vistos como não essenciais ou com pouca atenção, ganharam nesse momento uma visibilidade pouco comum. E o serviço de arquivo e protocolo certamente é um deles, assim como temos tantos outros. Bom, com relação aos documentos, a essas atas, eu acho que já chamaram atenção, sim, para o fato de que os... as atividades que foram suspensas, foram suspensas atividades acadêmicas, administrativas, a gente continua funcionando e eu acho que, nesse sentido, essas nossas reuniões são atividades administrativas. mais do que acadêmicas. Eu acho que a gente pode registrar, sim. Tem a nosso favor aquele pedido que foi feito via Progep, das atividades que estamos desenvolvendo remotamente, enfim, tem uma série de coisas aí e a gente tem parâmetros também jurídicos internacionais que vão garantir, por conta da quarentena, que essas ações que a gente está fazendo como essa tenham esse respaldo. eu passei uma mensagem aqui para o Léo para uma outra discussão futura sobre esses produtos que nós estamos fazendo fora das plataformas da universidade, fora dos... da programação da universidade que isso implica numa discussão jurídica de outra natureza. Esses documentos, a colega, desculpa, esqueci o nome que me antecedeu sobre a questão dos documentos eletrônicos, a gente tem alguns parâmetros jurídicos internacionais de confiabilidade desses documentos eletrônicos, eles são muito fáceis, a Brenda, melhor do que eu, tem domínio disso, então eles não, eles não são revestidos de uma garantia jurídica no meio digital, então isso é passivo de adulteração com muita facilidade, então essa talvez seja a nossa grande resistência hoje de usar essas ferramentas como caminho, para isso, tem receita federal, tem um monte de lugar que usa, tem, todos com fragilidades jurídicas sérias, é claro que a gente está falando do ponto de vista técnico, de alguém que está ali, mas acho que é alguma coisa que a gente pode avaliar enquanto instituição, custo-benefício disso, são só essas informações mais gerais, obrigado. Obrigado, Flávio, eu vou reforçar algo que eu tinha colocado aqui no início e que eu mesmo acabo para dar celeridade à reunião, mas pedi que quem quiser se inscrever, por favor, que peça a inscrição pelo chat, eu estou com o chat aberto permanentemente aqui, então quem for pedindo a inscrição, eu vou dando a palavra na ordem da inscrição que aparecer aqui no chat, combinado? Então vamos tocar aqui, segundo ponto de pauta, apreciação e aprovação da ata da primeira reunião ordinária do colegiado, desse colegiado de 2020, realizada em 13 de fevereiro de 2020. Vocês, todos que foram convocados, receberam cópia, o arquivo dessa ata. Alguma observação, algum pedido de acerto ou de mudança da ata, podemos colocar em votação? Quem aprova a ata da primeira reunião realizada dia 13 de fevereiro, por favor, levante o braço. Ninguém tem nada contrário, então está aprovada a ata da primeira reunião ordinária do colegiado de 2020. realizada dia 13 de fevereiro. Ótimo. Indicação de professores para comporem os grupos de trabalho, reordenamento social, acadêmicas e pedagógicas e governança. Eu trouxe aqui, para iniciar esse ponto, um breve esclarecimento da chefia de gabinete que mandou, a partir de uma solicitação do decano do CCET, professor Sidney Lucena. O esclarecimento é o seguinte, é um resumo, como se fosse uma emenda do grupo de GT. Primeiro grupo, reordenamento social. Trata-se de discussão dos condicionantes que observem o planejamento da oferta, o redimensionamento de execução das atividades de ensino e as administrativas e interdependência dos grupos de acordo com a demanda local e protocolos e ações de prevenção à saúde, entre outras. Então, essa seria a emenda do GT de reordenamento social. Dois. GT acadêmicas e pedagógicas. Práticas que promovam a aprendizagem, tendo como orientações possíveis diagnósticos realizados, ações interdisciplinares, compartilhamento de práticas, novas plataformas, entre outras. E GT de governança. Conjunto de atos vinculantes a serem normatizados com o objetivo de ampliar e dar conformidade aos processos de natureza funcional ou acadêmica. Então, nós teríamos esses três GTs. Para eles, eu recebi já a indicação de vários professores. Temos um professor indicado para o GT1, que é o professor Rossano, da filosofia. Para o GT2, nós temos professor Charles, da filosofia, professor Rodrigo Castelo, do serviço social, professora Juliana Marques, da história, professor Wanderlei Ribeiro, da história, professora Eliane Ribeiro, da ciência sociais, professora Jane Santos, da escola de educação, professora Adriana Bruno, da escola de educação, e professora Camila Moraes, do turismo. E, para o GT3, teríamos o professor Newton, da filosofia, professora Heloísa Berzerra, da ciência sociais, professora Renata, do serviço social, e professora... e aluna Ângela Coelho, do serviço social. E ainda tem candidatos a suplentes aqui, como a Andréia Fetzner, da escola de educação, e professora Rita Manso, também da escola de educação. Nós temos que escolher dois professores para cada um desses GTs e dois suplentes, ou colocar uma representação dissente, pelo menos, já que ela se fez presente aqui. Então, eu gostaria primeiro de abrir esse ponto nesse sentido, que a gente definisse os critérios de escolha, se vamos escolher, se consideramos razoável a presença dos alunos, e como fazer a escolha diante dessa quantidade de candidatos, sendo que o GT2, talvez até por motivos óbvios, ele esteja super procurado, e temos uma vaga aberta para o GT1, e temos também quatro candidatos para o GT3. Então, estão abertas as informações. Leonardo, posso? Pelo chat, tudo bem, Charles, eu vou te dar a palavra, peço que os outros se inscrevam pelo chat, por favor. Charles. Obrigado, bom dia a todos. Eu queria só fazer um comentário, primeiro, relevar a importância da participação dos estudantes e dar uma experiência pessoal. eu estou muito interessado nas tecnologias digitais, é parte da minha pesquisa com o grupo, com o Jair, da ONU As Humanidades Digitais, mas os estudantes de filosofia, por conta própria, os veteranos, eles criaram uma sala para manter um contato de tutoria com os caloros, que mal tiveram tempo de conhecer a universidade, os professores, através de uma plataforma gamer, que se chama Discord, que eu nunca tinha ouvido falar, e que não costuma aparecer nas listas, quando a gente procura listas de plataformas possíveis para fazer palestra, reunião, enfim, o que eu achei uma experiência muito interessante, está funcionando regularmente, é uma iniciativa dos alunos, que não tem nenhuma dimensão oficial de aula, e me ficou muito claro que a gente precisa fazer parceria com os saberes e habilidades dos licentes, nessa pesquisa, não só porque eles têm uma experiência vasta com esses recursos tecnológicos, mas também para ouvir as demandas deles, as dificuldades que eles têm. Eu queria só reforçar que a participação dos estudantes é fundamental, principalmente nessa linha para que eu me candidatei aí, e o segundo aspecto é que eu sugiro, como é o único GT que tem mais pessoas, eu sugiro que a gente entre em um acordo o menos problemático possível, porque parece que são duas vagas oficiais, dois suplentes, mas que quem quer que seja, todas as pessoas me parecem ótimas, interessantes, desenvolva uma espécie de trabalho em aberto para que as pessoas que já se manifestaram interesse e porventura venham manifestar interesse em estar mais próximo dessa discussão, possam ir acompanhando e ir contribuindo também. Era isso. Obrigado. Professora Tunica pede um esclarecimento. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Apagou o chat aqui. Vamos lá. Solicita esclarecimento que em todos os GTs sejam consideradas as pessoas servidores estudantes terceirizados e tenham necessidades especiais. Peço que minha solicitação conste em ata. Claro, professora, essa questão dos portadores de necessidade vai ser considerada em todos os GTs, pelo menos a pedido deste CCH, já está registrada aqui em ata. Professora Rosale... Direção, pedi a palavra... Newton, da filosofia, por favor. Professor Newton. E depois, professora Gisele. professor Newton. Ele pode estar com o microfone fechado. Ameza aí. Pois é, ele tem que abrir. Newton, abre o seu microfone aí. Fala, meu filho, por favor. Acho que ele caiu, porque eu não estou vendo o nome dele na relação. Aí, agora. Foi. Estão ouvindo? Foi. Ah, sim, agora sim. Valeu, desculpa aqui. Vamos lá. É o seguinte, eu queria só um estraicimento, Olhão, porque tem aqui uma listagem que está diferenciando um pouco da sua a partir do que nós recebemos e já foi solicitado aí que para facilitar o acompanhamento que fosse disponibilizado no chat a listagem de modo ordenado para que a gente possa acompanhar melhor as possíveis como é que chama? Complementações de lista, porque como foi já percebido, o GT de pedagógico está com uma sobreposição de interesse e o de governança e ordenamento em tese está com um número mais ou menos condizente com aquilo que necessita de representação. Contudo, sem essa listagem confirmada aí ao lado para que as pessoas possam acompanhar, eu acho que vai ficar mais difícil a troca porque a gente, no final das contas, não vai saber quem está concorrendo entre aspas a quê. Então, se for possível disponibilizar essa lista, eu acho que ficaria mais fácil o encaminhamento. Eu estou digitando aqui a lista, vai demorar um pouquinho porque eu não tenho ela digitada, quer dizer, ela veio toda dispersa em vários e-mails, eu juntei aqui e juntei no meu caderninho. Ô, Léo, fala. Eu vim daqui antecipadamente a lista, você quer que eu te envie? Vai, pode, põe aqui no chat direto, eu estou... Então, está bom. O que eu não entendi é o seguinte, qual foi a discordância, qual foi a diferença? Porque no GT1, por exemplo, só tem o professor Rossano, não teve mais ninguém para o GT1. Então, ele não está completo, está faltando uma vaga. O GT2 tem várias pessoas, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito candidatos. E no GT3... Léo, não estou discordando de nada, eu estou achando só que se a gente disponibilizar a lista, como já foi solicitado até por outro conselheiro, fica mais fácil as pessoas acompanharem onde, quem está onde e como que a gente faz o encaminhamento. Porque senão vai ter que ficar repetindo os nomes o tempo todo. É só isso, não estou discordando de nada. Eu tinha feito a separação aqui, vou tentar enviar pelo chat aqui, só que tem um limite de caracteres. Se tiver alguma coisa errada, por favor, só me informar. Tá, então. Era só isso, era complementação. Obrigado. Um pouco meio desformatado, né, por conta do chat, né? Ah, então está no chat, está tudo aí, pode continuar. Sem problema. Então, é isso, quer dizer, aqui, mas nós só temos os candidatos, nós não temos aqui, eles estão se candidatando, mas não tem problema. É, mas foi informado, não é? Enfim. Foi, foi, foi. Pois é, eu separei por GT, por isso que eu estou falando. o professor Roçano é o único candidato para o GT1. Então, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte, será que algum dos outros candidatos não poderia compor o GT1 com o professor Roçano? Eu teria sugestão, por exemplo, que o professor Rodrigo Castelo, do Serviço Social, seria um indicado bom para o GT1, mas não sei se ele poderia se interessar por isso. A professora Heloísa tinha se manifestado porque não tinha preferência por nenhum GT, então... Pode ser também. A professora Heloísa está presente. Podemos colocá-la no GT1, professora? Heloísa? Bom, é... O ganhamento social que ela se manifestou aqui. Pois é, porque se Heloísa poderia ir para o Grupo 1, no Grupo 3, no GT3, teríamos três candidaturas. Newton, da Filosofia, Renata, do Serviço Social, e Ângela Coelho, aluna do Serviço Social, diretora do Centro Acadêmico. Por que estou fazendo isso? Seria uma proposta de encaminhamento, da gente fechar o que é possível e deixar o último grupo, o GT2, que é onde temos mais gente, para fechar essa discussão. Eu até concordo, em gênero do Megal, com o que o Charles falou, em relação à presença dos alunos, mas, primeiro, que isso não foi objeto de preocupação da montagem desses GTs na reunião da gestão central. Falou-se disso, mas isso não veio no documento que foi enviado. E, segundo, eu faria a proposta de que a Ângela Coelho ficasse no GT3, junto com o professor Newton, e a professora Renata, do Serviço Social, ficasse como suplente deste mesmo grupo. A Gisele e a Carla, que são do Serviço Social e estão aqui na reunião, eu gostaria de saber se a gente pode proceder a essa alteração dessa maneira. Oi, Léo. Está me ouvindo? Oi, Gisele. Estou, estou. Boa tarde, não. Bom dia, gente. Eu me inscrevi e, na verdade, eu tenho uma dúvida, né? Pedir um esclarecimento. Porque na solicitação dos nomes para os GTs, na convocação que a reitoria fez, não fica claro também o quantitativo da representação estudantil. Tanto que, assim, não vi nenhum outro estudante, só o nosso curso, que conseguiu trazer um nome. O que é lamentável, porque não é que não tenha trazido nomes, né? Mas que não tenha uma representatividade maior. Que a reitoria não tivesse previsto uma representatividade maior dos estudantes, né? Isso é lamentável, porque serão os maiores implicados nessas ações, nos encaminhamentos que esses GTs farão. Então, assim, a minha dúvida é, dentre esses seis nomes, a gente tem que... A representação estudantil e técnica está dentro desses seis nomes, porque isso não está claro no documento. Como está omisso, parece que sim. Como essa informação está omissa, parece que sim. E isso também tem implicações, assim, a gente não tem representação de técnico pelo que eu vi até então, então, né, infelizmente, eles não contaram com acento para essas discussões. Eu não sei até que ponto a gente poderia problematizar de que a representação do... nos GTs estudantil não abarcassem esses seis nomes que os centros têm que enviar, né, mas enfim, dentro dessa possibilidade de ter que ser dentro dos seis nomes, a gente... É uma aluna do centro acadêmico e também está junto com a gestão do DCE, e a gente não indicou para um GT específico, então, pode alocá-la, né, num desses dois GTs, que vocês identifiquem aí que estejam com lacunas. O outro nome que a gente indicou, os outros dois nomes, foi o professor Castelo, aí sim, a gente, como deliberação do colegiado, a gente defendeu que ele ficasse no GTs, mas eu posso conversar com ele também, porque ele, inclusive, se disponibilizou para esse GT, eu não sei se ele retiraria o nome desse para alocar em outro, eu teria que falar com ele agora, eu vou ver se ele tem até disponibilidade de entrar na reunião, porque ele estava em outra reunião, e a professora Renata era para suplência, que também não se opõe a ficar em qualquer um dos dois GTs, o reordenamento ou governança, também ela pode ser deslocada, o único nome que a gente defendeu para o GT de acadêmicas e pedagógicas foi o do Castelo, se possível, a titularidade, então, teria que ver com ele se ele teria disponibilidade de mudar, é isso. Não, então, eu acho que tem uma possibilidade mais simples, nós temos no GT1, porque a professora Bruna havia, e eu não tinha anotado aqui, peço desculpas publicamente, a professora, que ela estaria disponível para compor qualquer um dos três GTs, assim como a professora Luísa, então, eu acho que com elas duas e mais o professor Rossano, a gente monta uma representação no GT1, ficando com dois titulares e um suplente, pelo menos, tá, e fazendo a troca da professora Renata com a aluna Ângela Coelho, nós temos dois representantes e um suplente para o GT3, então ficaria o professor Newton, a aluna Ângela como titulares e a professora Renata como suplente desse GT. Fica faltando, então, um suplente para cada um desses GTs, do GT1 e do GT3, e a gente teria que discutir quem seriam os dois titulares e os dois suplentes do GT2, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candidatos. Léo, posso tirar só mais uma dúvida? A suplência, a suplência, ela é nominal ou é a suplência dos dois nomes? Eu pergunto isso por quê? Porque a Ângela, ela está, se disponibiliza, só que às vezes ela tem alguma dificuldade por conta da internet, se ela pudesse, se a suplência dela pudesse ser a professora Renata, porque elas têm contato, seria melhor, porque aí, quando uma não puder participar, a outra participa. Não sei se é nominal ou a suplência. A gente, essa regra não está estabelecida, a gente pode estabelecer. É só uma dúvida mesmo, mas aí, depois, tem mais inscrições. Tem mais inscrições. Ah, desculpa. Ué, eu não tinha visto aqui no chat, não, André. agora eu não sei se tem gente inscrita antes que eu me inscrevi. Eu coloquei ali uma lista. Tem alguém aí que fala aí. Peraí, eu estou tentando. Agora, a Rosália. Então, vamos lá. Gabriel, então você cuida da chamada dos inscritos, por favor? Pode ser. Há um resuminho ali no chat. Estão me ouvindo? Sim. Vocês estão me ouvindo? sim. Sim, sim. Ah, sim. Então, eu já dei bom dia pelo chat, mas bom dia a todos e todas. É o seguinte, eu gostaria de destacar nesse momento da pandemia, da COVID-19, a importância dos documentos arquivísticos. Porque todo esse material que vem sendo produzido em função dessa pandemia, principalmente essas reuniões que estão sendo promovidas virtualmente, são documentos audiovisuais, né, e fazem parte, a partir de agora, também do acervo documental da universidade. Então, eu acho que é um momento oportuno para a área de arqueologia ter uma boa visibilidade na sociedade, né? Bom, e queria, quero também informar aos senhores e senhoras que fizemos uma reunião no colegiado do departamento de arqueologia no dia 22 e que, posteriormente, haverá uma ata, né? mas hoje eu gostaria também de dizer para todos vocês da importância de eu estar participando dessa reunião porque parece que com a pandemia você fica um pouco isolado de tudo. É muito importante nós nos mantermos unidos nesse momento para também nos mantermos informados do que está acontecendo, do que é possível e do que não. Agora, foi falada uma questão que eu acho de destaque que o que está com cancelamento no calendário acadêmico, né? É o ensino, não a parte de pesquisa, extensão, administração, né? E eu tenho dado procedimento, assim como meus colegas da arquivologia, a orientações de trabalhos de conclusão de curso, de mestrado, participando de bancas, que eu participei de uma banca para um aluno da Universidade Federal da Paraíba, a gente continua contribuindo com avaliações de artigos em periódicos, nós não estamos parados, dá a impressão que nós estamos parados, mas não estamos, né? E mais, a questão do desenvolvimento de projetos de pesquisa e de extensão, então, é isso, eu só gostaria de dar essa posição para os meus colegas e agradecer as informações que estou obtendo, aproveitando também o inciso para parabenizar o trabalho do professor Bruno, da professora Brenda e da professora Tayane, à frente dessas lives que eu tenho acompanhado, e que vamos também convidar todos para a Semana Internacional dos Arquivos, está próximo aí o dia do, dia internacional dos arquivos que vai ser dia 9 de junho e que vão ocorrer vários eventos promovidos pelo Arquivo Nacional e por demais instituições arquivistas e colegas e aí nós vamos divulgar nas redes sociais. Muito obrigada, um abraço a todos. Obrigado, professora Rosali, professor Carlo Romani. Eu tenho só um encaminhamento agora para resolver um pouco a questão do GT2. Eu entendo que como o Charles já fez uma pré-apresentação, a gente deve estender a apresentação a todos aqueles que se inscreveram e estão presentes aqui. E aqueles que não estão presentes aqui, as direções e as coordenações respectivas às quais eles fazem parte poderiam falar um pouco sobre o motivo do qual eles estão sendo apresentados ou se inscrevem. Eu acho que assim a gente tem um material para poder discutir entre nós. Bom, me parece que a professora Gisele já fez uma defesa do nome do professor Rodrigo Castelo para o GT2. O professor já... Charles... Ah, sim. Tudo bem, só estou respondendo ao colega. Está bom. Estou respondendo ao colega. O professor Charles também já fez alguma defesa e vários não estão presentes aqui. Então, eu vou pedir para os diretores depois fazerem a defesa dos que não estão presentes. Léo, eu acho que pelo meu encaminhamento você poderia ler os nomes de cada um deles e na medida depois que todos os inscritos falarem, evidentemente, e que aqueles que estão presentes se manifestassem. Tudo bem. Então, farei isso. Então, professora Simone, estão escritos professora Simone, professora André e professora Bruna nessa ordem. professora Simone, por favor. Bom dia a todos. Léo, é só uma solicitação, na verdade. Como a indicação dos GTs ela é de suma importância para o desenvolvimento e estabelecimento da agenda de trabalho a partir de agora, se a gente tivesse tentasse menos interferência esse processo aí, falar os nomes e a lista de pessoas que tinham pedido a fala ali no chat, ficou um tanto quanto confusa. Então, que agora realmente a gente direcionasse a atenção efetivamente para os GTs, porque nos GTs é que o trabalho efetivamente será discutido. Então, realmente nós precisamos enquanto centro ter muita clareza sobre os nomes que estão sendo indicados e as pessoas que irão trabalhar, porque para todos nós isso é muito importante. Obrigada. Está ótimo. Obrigado, Simone. E professora Andréia? Bom dia, boa tarde quase para todo mundo dizer que eu me inscrevi primeiro para a questão da discussão dos GTs. Acho que é importante a gente fazer uma, já que tanta gente se interessou nessa participação, que no mínimo a gente contemple diferentes escolas nas representações, né? Nós somos quantas escolas no CCH, nove escolas? Oito. Oito escolas. Então, que a gente contemple diferentes escolas na proposição das representações ali, né? E uma outra questão, já aproveitando, então, o que o Carlos indicou, eu queria falar um pouquinho do meu interesse, do interesse da professora Adriana Bruno, no caso, a nossa candidatura, nós somos Departamento Didático da Escola de Educação. E a nossa proposição de participar desses GTs se dá em duas, em duas questões principais. Primeiro, o nosso interesse em contribuir com a gestão desse momento de crise, né? Que nós vivemos. Então, como poder, a partir das coisas, da experiência que a gente tem e das, 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 das perspectivas que a gente tem em relação à necessidade de, de preservar em primeiro lugar as, a vida, né, das pessoas, dos trabalhadores e dos estudantes, como nós poderíamos contribuir pensando essas formas de reordenamento do trabalho que os três GTs se implicam. A professora Adriana Bruno tem uma experiência enorme na questão da educação à distância, né, é uma referência nossa nessa, nessa situação e eu já participei de algumas coordenações aqui no CCH, né, do programa de pós-graduação e educação, fui vice, é, chefe de departamento em didática e trabalhei com alguns projetos, hoje trabalho com pesquisa e ensino e extensão. Então, acho que a nossa preocupação, o foco é esse, mas o que, independente das pessoas se apresentarem, né, que eu acho que, claro, nós temos que saber quem são as pessoas que estão propondo participar do GT, eu acho importante a gente pensar na representatividade das escolas, então, que as escolas se contentem com indicação de um nome, nesse sentido, nosso nome é Adriana Bruno, né, posso ficar na suplência dela ou então também outra pessoa nessa suplência, né, é isso. Muito obrigado, Andréia. Professora Bruna. Bom, gente, bom dia de novo, na verdade, a Andréia tocou no ponto que eu queria mencionar, que é a representatividade das escolas todas do CCH, então, só queria ratificar que eu também acabei me perdendo ali na, quem participa de qual escola, de qual colegiado, seria importante que entre os representantes e os suplentes as escolas como um todo tivessem a sua representação. Concordo que a questão de maior experiência em algumas temáticas seja realmente importante, mas não esquecendo da representação das escolas de maneira equitativa. É isso. Muito obrigado, ainda não tem mais nenhum inscrito, eu só queria fazer uma observação. Para a titularidade são seis vagas, duas para cada GT e teriam mais seis de suplência, então, teríamos aí doze vagas. Dá para contemplar as nove escolas, mas alguma delas provavelmente vai ficar, alguma não, três delas pelo menos vão ficar na suplência obrigatoriamente. Então, agora seguindo as inscrições, professor Heloísa, depois professor Damiro. Então, eu vou fazer aqui uma sugestão de mais encaminhamento, porque assim, nós abrimos para as escolas fazerem a indicação dos nomes. então, a gente poderia fazer primeiro a votação do GT para educativas pedagógicas, que é o que tem mais inscritos, e fazer a partir de como as escolas indicaram, né, já que a gente não tem uma lista aí reorganizada, fazer a partir de como as escolas indicaram. então, no caso, por exemplo, o professor Damiro poderia falar, talvez, talvez por escola, falando a direção, eu acho que é mais fácil a direção da escola que estiver aqui, fazer aí a leitura dos colegas que foram indicados de acordo com aquele e-mail que nós recebemos, né, que as direções de escola recebemos e o decano. Porque senão, se agora a gente começar a trazer novos nomes, ou se cada colega for falar, eu acho que pode incumpridar muito isso, né, e principalmente, acho que a Bruna foi bem feliz aí, respeitar essa pluralidade. Ótimo, então, veja bem, professor Damiro. Professor Damiro. Bom dia a todas as pessoas, já coloquei também no chat, a escola de educação em colegiado, realizado, tirou, então, essa lista que está aí, né, professora Jane Santos, a professora Adriana, que a professora Fertz já acabou de falar, e outros nomes também, né, para, como suplência, né, do, do GT. porque a gente colocou esses vários nomes, né, primeiro a gente entendeu que, por conta da escola de educação, deveria estar presente dentro dessa, desse GT, pelo atendimento às licenciaturas, por conta da própria discussões que estão ocorrendo dentro da escola, né, e, então, a gente colocou esses nomes, né, então, por isso que a gente colocou, e no caso da professora Jane Santos, né, ela faz parte do Fórum Estadual de Educação, né, e, então, tem acompanhado também essas discussões em nível do Estado, e acompanhado também aqui, de certa forma, também no município. Então, por isso que a gente está colocando esse nome, justamente para fazer um pouco esse, essa, essa relação, não só interna da universidade, mas como externa também, eu acho que a gente tem que estar pensando também com relação a, desde a entrada, a Enem e outras coisas, e a universidade, ela tem que estar se posicionando, né, então, o nome da Jane vai nessa direção. A Adriana, Bruno, a professora Fetzner já fez a apresentação, os outros nomes, eles aparecem como suplentes, Raquel e a Rosemary, que aparecem aí, elas, elas, pediram para colocar o nome caso tenha, seja, tiver alguma vaga, alguma coisa, então, não é uma questão fechada, né, e a Adriana e a Rita, a Rita Manso, entrariam como, ah, desculpa, a Andrea e a Rita como suplentes, né, então, os dois nomes que a gente está levando, então, seria a Jane e a Adriana para esse momento aí, para que isso foi decidido em colegiado. Obrigado. Bom, deixa eu tentar sintetizar aqui a situação, pegando todas as contribuições, a gente poderia usar como critérios, primeiro, a representatividade como um todo do centro, então, seria muito interessante que, das seis vagas, cada um fosse de uma escola diferente, né, e, na suplência, colocando, em primeiro lugar, as escolas que não foram contempladas na titularidade e completando as vagas pelos interesses determinados e pelas indicações feitas. Podemos seguir com esse critério? Porque, se seguimos com esse critério, como eu falei antes, o grupo 1 de governança, a gente já poderia considerar pelo menos os titulares fechados, que seriam o professor Newton da filosofia, que já representa a escola de filosofia, e a aluna Ângela, do serviço social. Então, já teríamos duas escolas e a professora Renata ficaria na suplência. Precisaríamos de um outro suplente para esse... para esse... O Léo fez um encaminhamento diferente. Então, faça, por favor, professora... Que a gente definisse primeiro o GT educativos e pedagógicos, e depois se a gente fosse para os outros. Porque o que mais tem interessados é no educativos e pedagógicos. Por exemplo... Por isso que eu estou deixando por último. acho que faz mais sentido a gente fechar aquilo que já está acertado e depois a gente vai... Porque, por exemplo, se a gente vai... Se a gente adotou o critério de que as escolas vão ter representação... Seis... Das nove escolas, seis vão ter representação nas vagas de gestão popular, e eu fechei, por exemplo, a vaga de serviço social para a aluna Ângela, o candidato da mesma escola de serviço social no GT2, por exemplo, já ficaria fora. Por exemplo. É isso que eu estou sugerindo. Só uma questão de caminhamento também, vou pegar um gancho aí na fala da Elô. Talvez fosse importante que o pessoal da pedagogia... São seis indicações. Enquanto vai fazendo o GT1, o GT2 aqui com a gente... Eu concordo com a pedagogia. Eu acho que a escola de educação, por exemplo, tem que ficar com uma vaga de titularidade no GT2. Sem dúvida, sem dúvida. Então é isso. Então é isso. Então se a gente for fechando, se a gente fechar os outros direitinho, eu acho que vai ficar mais claro, mais fácil de fechar o GT2. É isso. Entendeu? Menos complicado. Talvez ajude assim, a filosofia... O que eu estou vendo aqui onde nós temos menos indicados? Pode subir um pouquinho a tela? Ah, não. É quando eu... Já deu. Já deu. É quando a gente fecha o áudio. Olha só. Eu estou... Eu me confundi aqui. Eu comecei pelo GT3, que seria o de governança, que seria esse, que contemplaria a escola de filosofia, com o professor Newton, e a professora... A aluna Ângela do serviço social, citando a professora Renata do serviço social como suplente. O GT1... Aí, por exemplo, no GT1, a gente já teria o professor Rossara, a professora Bruna e a professora Heloísa. Eu sugiro que fique a professora Bruna e a professora Heloísa como titulares, porque a gente já contempla duas escolas. Exato. Então, seria a professora Bruna da biblioteconomia e a professora Heloísa das Ciências Sociais. E ficaria o professor Rossano como o primeiro suplente na filosofia. Está certo? Talvez a gente tenha que mexer nisso depois, se nenhuma escola ficar... A gente... A gente verá isso. Mas, então, a gente... Fechando o GT3 e o GT1, filosofia, serviço social, biblioteconomia e ciências sociais já estariam contemplados. Agora, vamos ao GT2. Eu sugeriria que um dos titulares fosse da escola de educação pelos motivos já elencados pelo diretor da Miro. Então, aí, a própria escola pode indicar. Talvez a professora Jane Santos, por tudo que ele falou da atuação dela no Fórum Estadual de Educação e acompanhando também o município. Então, seria a professora Jane Santos, da Escola de Educação. E... Diga. Posso fazer uma sugestão? Porque, de repente, no caso da educação, porque tem essa... Atende as licenciaturas, os cursos que são de licenciatura do CCH, porque tem uma representatividade grande na questão dos estudantes e tal, seria interessante que a professora Adriana Bruno ficasse como suplente da professora Jane. No caso, no impedimento da Jane participar de alguma reunião, a professora Adriana participaria. Eu estou colocando aqui como proposta. Tá. Tudo bem. Eu indicaria como a segunda... como o segundo participante deste GT a professora Juliana Marques, da História, que é uma escola que também tem um acesso a muitos cursos da graduação e que veio com a proposta de colocá-la neste GT. Ela poderia falar um pouco. Se vocês quiserem, eu posso fazer um esclarecimento da minha candidatura. Por favor, Juliana. Tudo bem? Pode ser? Que também tem um pé na tecnologia que eu sei. Vamos lá. É, pois é. Assim, é uma das principais razões pelas quais eu achei importante participar. Eu já tenho pensado há um bom tempo, especificamente sobre a situação que a gente se encontra, independentemente de participar ou não do GT, é uma coisa que me preocupa muito. E eu tenho pensado em trabalhar em duas frentes que estão interligadas e que eu acho que a gente precisa prestar muita atenção uma frente delas. São os aspectos técnicos e não só os aspectos técnicos, tecnológicos, do acesso dos alunos que precisa ser irrestrito, total, na medida, na medida do possível, eu não sei, mas a gente precisa defender esse acesso total dos alunos, independentemente de questões, dos problemas tecnológicos que eles tenham, dos problemas estruturais, dos problemas psicológicos, que são muito importantes também. E, por outro lado, a capacitação dos professores que têm dificuldade com o aspecto tecnológico sobre o que fazer em relação a qualquer tipo de possibilidade de ensino remoto. Nesse sentido, eu não sei se todo mundo já sabe do trabalho que eu tenho feito, já faz essa década toda. Muitas pessoas me conhecem pelo trabalho que eu faço com o Wikipédio, mas aí, em relação a isso, eu queria defender uma coisa muito, que eu acho muito importante, que é o uso dos recursos educacionais abertos, a defesa da plataforma Moodle em relação ao uso do Google e das plataformas privadas. Eu acho que isso é muito importante que a gente tome isso como parâmetros, na medida do possível. Então, assim, eu queria agregar esse aspecto técnico à fluência com redes sociais e essas novas demandas, as demandas técnicas de vídeo, de áudio, de edição e de várias coisas que eu tenho trabalhado já faz um bom tempo e do canal que eu tenho com os alunos justamente por causa dessa fluidez aí das redes sociais. Então, é por isso que eu achei que seria interessante poder participar. Então, basicamente isso. Vou fechar o microfone. Está ótimo. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de ter algum esclarecimento? Porque eu acho que eu já fechei uma proposta para os titulares e para alguns suplentes. Estão faltando na minha conta aqui duas suplências. E está faltando a escola de arquivologia se fazer presente. Então, eu colocaria, porque o professor Eliezer se colocou disponível para a participação como suplente, talvez, e a escola de museologia também, professora Marisa Salomão, está defendendo aqui a presença dela da escola em um dos cursos. Então, eu colocaria a escola de arquivologia na presença do professor Eliezer no GT1 e colocaria a museologia e aí queria saber qual o professor que poderia estar presente. Então, vamos trocar a professora Ludmila da museologia ficaria como suplente do GT1, aliás, do GT3, que é de governança, e o professor o professor Eliezer ficaria como suplente do GT1, que é o de reordenamento social. Está certo? A professora Rosale pede a palavra. E a professora... Mas antes... Desculpa, Rosale. Mas antes, a professora Naira pede um esclarecimento. Ah, sim. Na cor verde seriam os titulares, o Naira. É isso mesmo que você está vendo. Professora Rosale e professora Cláudia Guerra inscritas. Por favor, professora Rosale. Tinha a Brenda antes, professor. E o Rodrigo. Brenda e Rodrigo. Eu vou atualizar isso aqui. Tá. Então, tá. Desculpa. Professora Brenda, primeiro. Eu já anotei aqui. Brenda, Rodrigo, Rosale e... Coloquei ali no chat. Brenda, Rodrigo, Rosale e Cláudia. Cláudia Guerra. E o professor Rossano também. Oi, mas já foi falado. É porque eu ia falar que a gente não teve esse debate na Escola de Arquivologia, mas aí, é, estava sentindo falta de algum representante, mas o senhor já falou do Eliezer, então já foi contemplada a minha dúvida. Tá ótimo. Então, depois da Brenda seria quem? O... Rodrigo. Rodrigo Dantas, não é isso? Então, vamos lá, Rodrigo. Rodrigo Dantas, por favor. Sim, estava aqui tirando o silenciador do microfone. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. eu queria expressar aqui em poucas palavras a minha preocupação com o que a gente está vivendo nesse momento. A gente sabe que o Brasil, ainda que tenha um alto índice de subnotificação, caminha para se tornar o primeiro país do mundo da epidemia. Nós sabemos que o sistema de saúde no Brasil entrou em colapso, sabemos que as notícias que aparecem na televisão muitas vezes estão em contradição com uma realidade muito mais cruel que está em curso, sabemos que 70% da nossa população não tem condições sanitárias, sociais e econômicas de enfrentar a situação que está se afigurando, sabemos que não há comando no Ministério da Educação, sabemos que o governo parece ter optado por deixar morrer o máximo de pessoas, sabemos também que o Ministério da Economia não está tomando as medidas necessárias para criar um colchão de proteção social, sabemos também que a maioria dos estudantes de estudos seja da Andifes ou seja do próprio Inep, a maioria dos nossos estudantes hoje, a maioria absoluta deles tem parcas escassas ou quaisquer condições de acessar o ensino remoto, nós sabemos que portanto nós temos um quadro que coloca para nós um problema ético que me parece muito sério e que eu acho que está sendo um tanto quanto desconsiderado ou pelo menos minimizado, que é uma decisão muito clara ainda que nós tenhamos que fazer todos os levantamentos possíveis da situação dos nossos estudantes a gente percebe que há limites para esses levantamentos porque como é que você vai fazer que nem o caso do auxílio emergencial como é que você vai realizar pela internet uma pesquisa se parte das pessoas não tem condição de responder a pesquisa quando disseram que 4 mil pessoas teriam respondido ao calendário da Unirio eu pergunto quantos por cento isso é da comunidade universitária vinte e poucos por cento me parece muito pouco então eu acho que embora haja uma compreensível preocupação em torno do reordenamento das condições para o retorno eu pelo menos sou daqueles que entende que ninguém pode ficar para trás e que nós hoje temos poucas condições de cumprir esse princípio ético civilizatório porque nós não temos os recursos necessários para isso nós não temos o governo necessário para isso então eu temo que a gente possa estar sendo ou possa vir a ser muito açodado nesse nosso anseio de voltar à normalidade ou uma nova normalidade e a gente possa com isso estar deixando para trás muita gente eu particularmente me apego a esse princípio ético e parece um princípio ético civilizatório fundamental para reger a sociedade para reger a universidade para reger as relações sociais acho que o Brasil passa pelo período mais dramático da sua da sua história e está apenas no começo isso ainda vai piorar muito então eu gostaria feito todas essas considerações e muitas outras que poderia fazer ainda na mesma direção eu gostaria que as pessoas tivessem sensibilidade todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade universitária tenham nesse momento a máxima sensibilidade com o conjunto de estudantes que nas atuais condições não terão condições de retornar de fazer ensino participar do ensino remoto poderia aqui também fazer muitas considerações sobre o sobre o que significa o projeto que tem hoje as grandes transnacionais e os grandes organismos internacionais de reconfigurar a partir da cibernética ou processo educacional ou papel do professor incrementando instrumentos de dispositivos de controle com que a gente jamais poderia sonhar alguns anos ou décadas atrás então eu gostaria que tudo todas essas questões fossem levadas em consideração a despeito da nossa necessidade de construir uma nova normalidade esse o apelo que eu gostaria de fazer a todos os colegas muito obrigado obrigado Rodrigo dando sequência às inscrições nós temos inscritos Rosali Cláudia Guerra e Rossano e eu gostaria de encerrar as inscrições na fala da professora Rosali para a gente colocar em votação em aprovação o o resultado do levantamento feito aqui tá pode ser professora Rosali professora Rosali professora Carla se inscrevendo bom se professora Rosali não 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 vai falar não está presente não está se colocando eu vou passar para a professora Cláudia Guerra é o Rossano peraí peraí desculpa agora sim professora por favor então por favor com a palavra professora Rosali não obrigada foi um problema técnico aqui é o seguinte diante desse estado de coisas é essa calamidade pública que estamos vivendo em decorrência da pandemia e de questões políticas problemáticas enfim eu acho que temos que ter um compromisso social com a informação né e a gente sabe que tem havido muitos fake news enfim e nós da arquivologia e da área de ciência da informação nós temos um compromisso com a disseminação do conhecimento com a transparência do estado com enfim é só para reiterar o motivo de eu estar me candidatando ao GT da governança porque é um assunto que eu acho muito importante no momento a gente reiterar a transparência governamental nesse momento de tantos fake news e e que nós precisamos exercer nosso papel de accountability né que é o de prestação de contas do estado em relação a sociedade em relação aos cidadãos e também lembrar a todos que a lei de acesso à informação já por duas vezes é o governo tentou modificá-la né então é isso eu só quero reiterar que quero participar do GP de governança com o intuito da gente manter os critérios da lei de acesso à informação em vigor e a transparência dessas informações que estão sendo produzidas muito obrigada um abraço está anotado aqui professora Rosali professora Cláudia Guerra professora Cláudia Guerra bom essa questão da constituição desses GTs eu estive por fora e agora me pegou eu até gostaria de me candidatar mas como já tem gente bastante então vou ficar por fora mas o que eu percebia na fala do professor lá da pedagogia que agora não me lembro o nome é que eu acho que nós como CCH a gente precisaria independente da formação que a gente vai fazer desses GTs eu acho que precisaria dentro dessa ação da universidade ter um núcleo duro assim que não é que não seria de professores da pedagogia especializados em educação à distância vocês precisam a gente talvez se reivindicar talvez seja uma coisa no futuro reivindicar que professores da pedagogia e da educação que sejam especializados nessa questão de ensino à distância participem com mais digamos assim estejam presentes nessa comissão nesse GT fora além do grupo do GT do CCH vocês estão me entendendo? eu acho que não sei se eu me fiz clara Cláudia dentro da nossa representação nesse GT2 tanto a professora Jane Santos quanto a professora Juliana Marques tem expertise nessa área além do que eu também vou participar desse GT por ter assento nele e também sou pesquisador da área mais do que só pesquisador entendeu? então eu acho que nesse sentido a gente já está contemplado pois é eu fico preocupada com isso que a gente fica tentando arrumar isso de forma de que todas as escolas e departamentos sejam contemplados mas eu acho que tem essa especificidade que é importante mas eu ainda acho que deveria ter uma comissão de educadores nessa ao lado da reitoria enfim a gente pode levar isso como proposta de ter um comitê de assessoramento diferenciado isso entendeu? é nesse sentido tudo bem tudo bem professor olha estão inscritos então na ordem professor Rossano professora Carla e professora Jaqueline tá? e as inscrições estão encerradas professor Rossano obrigado Leonardo bom dia aliás boa tarde a todas eu só queria deixar uma digamos assim um apontamento compartilhar com o colegiado com os colegas é o seguinte nós estamos tentando fazer com toda razão esse esse equilíbrio entre a representatividade nos GTs de todas todas as escolas evidentemente isso foi já bem colocado não vou entrar nisso que eu concordo e aprovo mas por outro lado acho que a colega vou usar a palavra da colega que me precedeu de manter uma certa especificidade a gente não se apresentou muito como o professor Romani tinha tinha colocado enfim é nesse sentido a minha candidatura que quando começou a reunião era a única no GT1 e depois pelo que eu entendi foi indicado como suplente etc etc há uma especificidade clara desde o início quando eu falei com o professor Newton com uns colegas etc já vou para o ordenamento social porque faz parte de uma série de pesquisas de maneiras de em suma eu queria deixar registrado isso de eu entendo a filosofia já tem um professor Newton como titular na governança para mim suplência nesse momento não faz muito sentido por uma razão de compromissos institucionais então eu gostaria se esse for o encaminhamento a votação diria tirar o meu nome e sugerir que sejam sondados como o professor Charles já disse estudantes porque um estudante como suplente a meu ver é pouco e que sejam sondados também técnicos administrativos que é outro segmento fundamental da nossa universidade então é isso só para compartilhar com vocês esses pensamentos então eu retiro o meu nome e sugiro que sejam inseridos mais estudantes e técnicos administrativos também nos GTs é isso obrigado tudo bem professor Rossano estou retirando o seu nome como suplente do GT1 infelizmente e só para esclarecer nós temos uma aluna como titular titular do GT3 a aluna Angela da escola de serviço social perfeito obrigado nada professora Carla do serviço social Oi eu estou me escrevendo para defender bom dentro do que eu estou entendendo que nós aqui deliberamos é que todas as escolas sejam representadas certo certo então eu vou defender o nome da Camila que é da escola de turismo que é o único nome mas também defendo o nome da Camila porque ela é da regional do Andes isso garante que os nossos debates internos possam ter ressonância com o debate das outras universidades que o Andes abarca e essa articulação com essas outras universidades é importante no âmbito das federais no âmbito do ensino público eu acho que ela pode fazer essa ponte é importante que ela esteja por isso também e um terceiro argumento é essa questão que a Gisele do serviço social trouxe no início essa falta de clareza acerca da representação dos três segmentos não temos a DUNE não temos a ZUNE conseguimos colocar uma estudante que consideramos que seja passa uma articulação com esse segmento que é fundamental então a Camila também representa estando na regional essa essa possibilidade tá Ô Carla eu só não entendi o seguinte você está sugerindo que a Camila seja titular mantendo o primeiro é no primeiro no atividades acadêmicas é atividades acadêmicas e pedagógicas por conta dessa articulação que ela faz mas não que é importante mas esse é o GT2 esse é o GT2 onde ela atividades acadêmicas pedagógicas é exatamente é o GT2 eu coloquei ela como suplente desse GT por conta da representação da Jane Santos da escola de educação nesse GT e a gente concordou que é importante e a Juliana Marques da história pela apresentação que ela fez é não então eu estou defendendo a titularidade da Camila por conta dessa eu teria que retirar ou Jane Santos ou Juliana porque só tem duas vagas para titular nessa nessa situação nesse grupo aliás só tem dois titulares em todos os grupos sim então pois é esse é um problema dentro da especialidade ela também tem esse trânsito ela tem expertise da educação de distância sim sim então eu eu considero que é importante também a questão da escola de educação estar nesse GT sim também sem dúvida pois é então na prática só para dar o encaminhamento prático você estaria sugerindo a troca da professora Juliana Marques pela da Camila é isso? é né porque não vai ter outro direito é isso né é isso é difícil infelizmente eu gostaria de mantê-las as três as três eu gostaria mas enfim se for isso eu defendo a da Camila por essa articulação mas não porque nos é necessária no momento né eu acho que a gente vota no final depois das inscrições ainda temos inscritos a professora Jaqueline do turismo e tem a professora Raquel Colacique que gostaria de fazer uma sugestão então vamos a professora Jaqueline nada cara professora Jaqueline bom dia a todos os colegas é embora a professora Carla tenha se antecipado aí defendendo a escola de turismo eu gostaria de então falar em nome da escola de turismo e a proposta que eu ia fazer é justamente essa porque a Camila a gente achou por bem que tivesse apenas um nome né representando o curso a escola é para que a gente pudesse então privilegiar né a representatividade de todos os cursos do CCH e por isso a gente não não é colocou outros nomes e daí eu percebo que o turismo ele está ficando sem representação né é eu entendo que a Camila né tenha surgido como nome não só porque ela representa né o Andes acho até que na formação desses GTs seria providencial que tivesse essas representações né mas a Camila aí ela está representando a escola de turismo é e é muito por conta da experiência que ela tem né por isso a representação aí para esse GT diante do do ensino à distância né então eu gostaria de defender também a participação dela aliás né defender a participação dela como representação da escola de turismo é é pensando também que há uma uma repetição e sobreposição né de de representação de outras escolas e acho que para a gente garantir né esse equilíbrio que foi bastante defendido aqui é o nome dela seria é importante é mas eu vejo também que para inserir a professora Camila teria que tirar a representação da escola de história né que eu também acho que é importante então eu eu reforço aí a proposta de pensar como inserir né o nome da professora Camila como representação e gostaria também de reforçar é o professor que antecedeu né antes da Carla falou da importância da gente pensar na representação dos técnicos e de ampliar a representação dos estudantes né é acho que isso também é fundamental então seria isso a proposta é de inserir a professora Camila como a representante do curso de turismo é tudo bem Jaqueline é ótimo muito obrigado eu vou passar para a sugestão da professora Raquel Colacique mas só para esclarecer primeiro Raquel desculpa é que nós temos o Jaqueline apenas seis vagas dois para cada GT e temos nove escolas então infelizmente não dá para garantir todas as escolas na titularidade tá e temos pela situação que eu tenho aqui seis escolas representadas na titularidade não tem nenhuma escola que se mas tem na suplência Léo então se não é possível na titularidade garantir que tenha na suplência todos representados sim, pois é a Camila está listada aqui na suplência como escola de turismo no GT2 assim como o Eliezer ou a professora Rosália e eu tenho que ver no GT1 e a professora Ludmilla na museologia no GT3 então eu estou com todas as escolas representadas seja na titularidade seja na suplência e isso está garantido não, mas a escola de turismo não está representada nem na suplência nem na titularidade eu estou colocando aqui a Camila como proposta de suplente do GT2 por várias razões por ela ser do turismo por ela ser da EAD de ter uma expertise na EAD e por também agora mais esse argumento que a Camila que a Carla alinhou que é o fato dela ser representada representando antes é representante política da categoria eu acho eu acho que a gente pode considerar também que tem alguns nomes que apareceram como sugestão hoje e a gente tinha feito ou tinha como acordo que essa sugestão fosse resultado das reuniões de colegiado e fosse feita primeiro ontem então acho que também a gente tem que considerar o que estava combinado como como regra para a gente não ter que retomar discussões que já tinham que já tinham sido feitas sim mas olha só todos os nomes que estão aqui excetuando o do professor Eliezer que não veio através de reunião de colegiado veio por uma indicação dele mesmo mas a professora Rosale também disse que foi a questão foi do colegiado dia 22 o nome dela todos os outros vieram pelo e-mail após reuniões de colegiado não quero ser injusta não quero ser injusta mas eu acho que a biblioteconomia não fez essa indicação ontem mas enfim também essa não é uma questão que a gente não a biblioteconomia não fez mandou a indicação dela mesma não foi por e-mail foi por whatsapp mas foi ontem não foi não foi através desculpa não foi através não gente eu não quero polemizar eu acho que a gente não foi através não foi por favor só para esclarecer não foi através de reunião de colegiado ela se indicou como como diretora da escola então faz o direito de resposta eu acho importante por favor mas olha só antes eu tenho então vamos ordenar só por questão de ordem aqui a professora Raquel Colassi que vai fazer a sugestão dela que estava na fila e depois da sua o seu esclarecimento a sua só queria complementar eu não tenho resposta não é esclarecimento espera aí um instantinho espera aí um instantinho então tá bom direito de resposta da professora Bruna em função da fala da professora Jaqueline e depois a gente passa para o esclarecimento da professora Raquel Colassi que está na fila tá bom então resposta da professora Bruna por favor bom é da mesma forma que outros colegas que eu prefiro não nomear para uma questão ética a biblioteconomia estava aguardando a instância superior ou seja a gestão central colocar em atividade as reuniões democráticas os fóruns democráticos para sim fazê-lo no nosso colegiado então de fato não houve o chamamento de uma reunião de colegiado da biblioteconomia somos a maior escola do Centro de Ciências Humanas e Sociais e o nosso colegiado é deveras é complicado a reunião em função do seu volume mas a questão central é de que não eu como diretora não considero adequado chamar a qualquer reunião de colegiado uma vez que a nossa administração central não tinha feito isso de maneira das reuniões tá então essa é a minha minha vontade de falar em relação ao que foi dito obrigada tá professora Raquel Colacique com a sua sugestão para a gente encerrar as inscrições professora Raquel a professora Valéria e o professor Caldo também tinham se inscritos pois é mas é é que essa inscrição deveria ter sido feita durante a a a fala da professora Rosale mas tudo bem então vamos vamos lá vou dar sequência eu peço então que as inscrições estão encerradas mas vamos dar a palavra à professora Valéria que é o professor Carlo Romani professora Valéria por favor bom 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 dia a todos e a todas né é a respeito da da já que nós estamos nesse processo de discussão do GT2 eu defendo a manutenção do nome da professora Juliana Bastos da História né e também da professora Jane Santos da Pedagogia ambas tem experiência na EAD tem experiência em outras a Juliana tem outras experiências com as tecnologias o curso de História tem acho que tem tanto o curso de Barçarelado quanto o curso de Licenciatura acho que cabe bem nesse GT acadêmico de situações acadêmicas e pedagógicas né então seria reiterar aquilo que foi colocado até agora nessa nessa discussão e reiterar também o que Léo disse né não há como todos estarem na presentes na titularidade né tem mais não tem como acho que e a suplência se for trabalhada de uma maneira mais orgânica com o titular né permite um um bom trabalho dentro do CCH é isso obrigada boa tarde bom dia muito obrigado Valéria professor Carlo Romani é eu gostaria então de estender as palavras da Valéria as minhas na defesa da manutenção da Juliana no GT2 e além de todas as qualidades apontadas por ela inclusive o fato dela trabalhar com pesquisa na área de humanidades digitais que é no momento algo muito conveniente para esse GT é me parece que os GTs eles acadêmicas e pedagógicas e todos os outros eles não são destinados somente às instâncias da graduação mas à universidade como um todo e a história ela é verticalizada no sentido de que ela tem cursos de doutorado até a graduação e no ensino à distância além do prof. história e que a Juliana ela atravessa todas essas instâncias nossas portanto ela não somente pode atuar de uma forma muito significativa em alinhavar novas formas de trabalho remoto no âmbito da graduação como também auxiliar a equipe de pós-graduação porque esse também será um problema que teremos que enfrentar no âmbito da pós-graduação então eu coloco a minha defesa dela nesse sentido e em relação a algumas falas que nos precederam anteriormente eu acho que talvez a gente ainda não tenha tido ciência clara do problema que a pandemia está trazendo não somente ao Brasil mas ao mundo mas particularmente como ela vai incidir e afetar durante muito tempo a vida dos brasileiros né quanto mais demorarmos em definirmos estratégias de ação para manutenção de formas de ensino dentro da universidade mais demorado será o nosso retorno e quando eu digo em demorado eu nem falo mais em 2020 eu acho que a gente tem que começar a ter uma ciência clara de que o isolamento e a a intercalação de isolamento com abertura vai perdurar durante o próximo ano então nós não temos como escapar de estratégias novas de trabalho de ensino então nesse sentido eu acho que a Juliana é competentíssima para poder auxiliar a equipe nesse momento difícil que a gente vive bom eu estou entendendo assim existe uma uma reivindicação de que a Camila assuma o lugar de Juliana mas existe uma defesa de Juliana feita pelo professor Carlos pela professora Valéria e por ela mesma quando defendeu a sua a sua a sua permanência né e e além disso nós temos uma vaga em aberto na suplência do GT1 bom essa questão da suplência é uma questão que nós colocamos aqui o e-mail da decania nem da reitoria nem fala nessa questão da suplência nós é que entendemos que seria interessante para que nunca tivéssemos vacância de nenhum representante em nenhum desse GT Léo Oi só uma só complementando depois dá uma olhadinha no documento que eu estou transmitindo que o GT1 a Ludmilla se inscreveu como suplente então já tem dois suplentes o LAZER e a Ludmilla então temos vaga no GT3 o GT3 a Rosales se inscreveu então aí fechou porque então ficaria eu vou ler a proposta mas Léo desculpe desculpe interromper mas no GT2 a suplência ela está toda ocupada até onde eu estou entendendo pela pedagogia não isso foi o que eles trouxeram como proposta o que eu estou propondo aqui é que a Camila fique nessa suplência então eu gostaria de ler aqui o resultado final dessa articulação dessa reunião como proposta para fechar os três GTs tá então deixa eu só acabar de anotar aqui porque para ver se a gente consegue chegar a esse consenso Léo um agradecimento posso dar em relação a Ludmilla pode é o seguinte quando quando enviou o nome no grupo de gestão dos diretores da executiva ela apontou suplência para qualquer um dos GTs se for um problema de nomes aí onde realocá-la ela não especificou o GT não tá então pois é então eu estou deslocando ela para a vaga aberta pelo Rossano na suplência do GT1 então a proposta que eu estou trazendo para ver se a gente fecha esse consenso é o GT1 de reordenamento social ficaria a Bruna da biblioteconomia e a professora Heloísa das ciências sociais tendo como suplentes a Ludmilla da museologia e o Elezer da arquivologia então já temos aí representado as quatro escolas no GT2 ficariam a professora Jane Santos da escola de educação e a professora Juliana Bastos Marques da história tendo como suplentes a professora Adriana Bruno da escola de educação e a professora Camila do turismo no GT3 teríamos o professor Newton da filosofia e a aluna Angela da escola de serviço social ficando como suplentes o professor Rodrigo Castelo da escola de serviço social e a professora Rosale da arquivologia fechando essa proposta nós teríamos representação de todas as escolas seja na titularidade seja na suplência contando a titularidade e a suplência e teríamos representando alunos de professores não teríamos técnicos então eu quero saber se podemos fechar com essa proposta se todos que estão aqui aprovam essa proposta ou se ainda temos divergências e teremos que votar Léo eu queria fazer uma outra proposta não sei se é possível mas quero fazer e ouvir o coletivo posso? pode claro eu estou pensando o seguinte diante do fato de que só o turismo e história tem apenas um nome e há uma defesa de ambos os cursos pelos argumentos já apresentados mais do que plausíveis desses nomes por que não nesse GT a gente não apresenta três titulares e apenas um suplente no GT2? no GT2 porque eu acho que é a gente não pode levar isso como definição eu posso sugerir perguntar a própria reitora de pesquisa que é quem está responsável por esses GTs e se ela se ela concordar na primeira reunião a Camila já vai como como titular sem problema é porque são cursos representados nem na nem na suplência e eu acho importante que cada curso conseguir né garantir uma titularidade em algum GT eu acho importante que esses dois cursos tivessem a possibilidade de garantir uma titularidade né então como é são professoras que tem experiência muito grande talvez caberia argumentar com a reitoria a possibilidade apenas um nome dos seis serão sete em função disso né inclusive justificar que na reunião do centro houve né um impasse de retirada de nomes porque os cursos mantiveram seus nomes e que diante disso a gente tá apresentando um terceiro nome pra esse GT2 não tudo bem eu posso fazer essa argumentação acho que ela é mais do que justa né e aí ficaria o GT2 com três nomes seriam a professora Jane Santos da educação professora Juliana da história e professora Camila do turismo e a professora Adriana Bruno da educação ficaria como suplente eu posso levar isso não tem menor problema mas se houver um digamos assim um rigor uma rigidez da da reitoria aí a professora Camila vai ter que ficar na suplência desse grupo agora eu gostaria e sugiro que os suplentes não fiquem naquela situação de suplência que é muito comum de alguém absolutamente alheio à atividade do GT não que ele receba as convocações para as reuniões que possa enviar sugestões e que fique como em caso de não se incomodar com essa situação fique como ouvinte nas reuniões entendeu só uma dúvida mesmo eu acho eu não tinha entendido então que o turismo e quem defendeu o nome eu também defendo tinha retirado o nome da Camila para suplência nesse caso isso seja não haja essa possibilidade então talvez não caberia a gente abrir votação primeira proposta plano A a gente apresenta esses três nomes na titularidade com uma suplência não não é possível a gente apresenta o plano B e acho que o plano B vai ter que ser votar quem vai para a titularidade se Camila ou Juliana eu concordo porque não foi não foi votado né não não foi eu estou apresentando uma proposta que para mim poderia fechar como consenso mas se vocês acham que não há consenso que nós temos que votar quem seria a titular se seria ou Juliana da história ou Camila do turismo a gente pode votar eu acredito que a história não só pelo seu tamanho pela representatividade no centro e pelo fato de ser uma escola que tem graduação pós-graduação lato senso pós-graduação estrito senso tem curso de distância enfim por essa representatividade toda eu acredito que ela deva ser titular mas a gente pode a gente pode fazer essa votação o Léo oi quem está falando é Heloísa sim eu quero sugerir eu não entendi como é que as pessoas foram realocadas aqui porque por exemplo aqui vários colegas que se apresentaram no GT2 eles nem ficaram como titulares nem como suplentes alguns foram realocados outros não foram realocados isso é uma sugestão das escolas porque por exemplo a professora Lili ela tinha se candidatado preferencialmente para o GT2 mas se ofereceu para participar do GT3 também então eu não sei como é que as pessoas foram realocadas se houve um pedido se foi você mesmo que fez essa sugestão não foi sugestão minha foi tudo sugestão minha porque aqui por exemplo para tentar contemplar não só as escolas como as representações docentes docentes e e e a expertise de cada um mas a gente não discutiu nas escolas essa não foi a orientação a atender as representações docentes eu não fiz essa discussão lá no meu colegiado por exemplo a gente discutiu com o técnico o Felipe se ele queria participar como já tinham outros colegas participando ele se sentiu contemplado não foi uma questão de representação por exemplo das Adunirio DCE e etc a nossa representante estudantil no nosso colegiado acadêmico disse que não ia indicar ninguém porque o DCE ia chamar um SEB para reivindicar junto à reitoria uma representação à parte nessas participações então eu fico um pouco prejudicada eu fico um pouco preocupada que a gente tenha um debate entre da decania com as direções da escola a gente leva uma orientação para os colegiados e aí quando a gente chega aqui no colegiado a gente tem outras orientações eu fico um pouco preocupada com isso não olha só não se trata de outra orientação se trata da tentativa de fazer com que essa essa representação das escolas seja a mais efetiva possível dentro dos GTs né visto que temos só seis vagas e nove escolas e a ocupação das das suplências que é algo da nossa criação que não foi sugestão da reitoria nós é que estamos atribuindo instituindo essa essa suplência né da gente tentar fazer uma composição de maneira que as nove escolas estejam representadas seja ou na titularidade ou na suplência e no caso eu queria falar Léo sim senhora calma e no caso dessa suplência a gente poder é é contemplar as expertises e as escolas também professora Jaqueline e depois professora Simone Paio eu só queria um esclarecimento a Ângela é aluna certo? sim tá a fala da Elô é muito significativa né porque a aluna está representando a escola de serviço social eu acho que essa informação de que o DCE vai buscar uma representação né própria ela é muito importante aliás eu acho que deveria ser né os estudantes deveriam ter a sua representação própria não estarem representando escolas não foi isso que foi solicitado pra gente né e já que a solicitação era que fosse representação pela própria escola isso foi encaminhado pela própria escola eu estou respeitando eu estou respeitando o critério que a própria escola usou é isso sim mas como a Elô falou o que foi encaminhado é que a representação fosse docente né ou que fosse não havia representação separada né pra aluno pra técnico isso não estava claro pra gente o que eu estou dizendo é o seguinte eu acho que a gente tem que procurar um equilíbrio maior né não dá pra contemplar todo mundo na titularidade é a gente pode apresentar né que essa distribuição fique melhor feita pelo menos eu acho que é isso que eu estou sugerindo né porque ali a gente tem a aluna como representante titular da escola e o professor Rodrigo Castela como representante suplente entende então eu só estou vendo alguns desequilíbrios que eu acho que a gente precisava consertar é isso Leandro peraí peraí que tem gente inscrita tem a professora Regina Abreu sim professora Regina depois o professor Nil não eu queria fazer uma parte em relação a representatividade aí da pós-graduação eu penso que a questão da pós-graduação ela vai ter que ser tratada talvez em outro momento porque quer dizer de fato nessa discussão né eu acho que houve uma discussão que veio a partir da câmara de graduação né eu participei ontem da reunião do colegiado da escola de ciências sociais né e ficou bem claro que era uma representação da graduação então a questão da pós-graduação ela está ainda em aberto quer dizer no sentido assim da pós-graduação do CCH eu acho que inclusive não pode se tomar como critério por exemplo uma candidata que seja representativa da pós-graduação porque as outras pós-graduações não trouxeram candidatos essa discussão não foi feita então eu acho que é uma discussão que precisa ser feita mais adiante a gente está fazendo no memória social nós aplicamos questionários para os alunos e nós estamos fazendo essa discussão e vamos levar para a câmara de pós-graduação agora eu acho que isso devia estar também no conselho do CCH levar essa discussão do conselho do CCH mas eu acho que não vai ser agora eu acho que é uma discussão para depois então eu estou vendo essa representatividade desses GTs como representatividade da graduação né do discurso de graduação porque não houve essa discussão no âmbito da pós-graduação né só para pensar mais adiante entendeu quer dizer eu acho que a gente precisa incluir uma discussão um pouco mais substantiva da pós-graduação do CCH dos diversos cursos né inclusive porque como a memória social ela não está em escola ela é diferente da história né que tem uma escola que tem uma pós-graduação a memória social é interdisciplinar então ela não está em escola nenhuma então tem uma discussão que a gente teria que aprofundar né eu proponho que seja um ponto de pauta da próxima reunião do Conselho Centro os encaminhamentos para a pós-graduação do CCH tá tudo bem fica anotada não só a sugestão mas a sugestão também de fazer antes até do próximo colegiado uma região uma reunião específica com os representantes das pós-graduações e a decania do CCH sem problema a gente pode fazer isso para a semana que vem eu gostaria que o Gabriel anotasse essa sugestão para a gente poder articular essa reunião posteriormente tá bom obrigado nada bom professor Newton eu só queria fazer cor a duas intervenções aí pelo encaminhamento o primeiro que pelo que foi discutido até então o a questão do GT2 se não me engano é encaminhar ou não um processo de votação para resolver essa pendência em relação ao nome que vai ser titular em relação a professora que rebenta a escola de história e a professora que rebenta a escola de turismo isso em relação ao GT2 em relação ao GT3 fazendo coro ao que a professora Heloísa Bezerra apontou e o que a Jaqueline também é primeiro ver essa questão da representação estudantil que todos aqui concordam que deve ter claro mas se se é por esse meio aqui do dos GTs que saem do CCH e isso é só para esclarecimento questionando a participação de alunos longe disso e o segundo é o que a Helo também apontou porque se for levado em conta e respeitado aquilo que as escolas indicaram em relação ao remanejamento de professores até a segunda ordem um dos professores que foi remanejado para o GT3 em tese teve a indicação inicial por parte da escola de serviço social para compor o GT2 em contrapartida a professora que veio junto com a Helo Lili se não me engano que foi um caso parecido com o caso da Bruna e o caso da Ludmilla da museologia que apresentaram um nome sem definir o GT no qual poderia participar então resumindo no GT1 eu acho que pelo encaminhamento decidir se vai ter a votação para saber qual vai ser o critério de escolha de um dos titulares e um suplente e no GT3 problematizando esse papo do remanejamento em relação a um dos docentes que pela listagem inicial tinha apontado seu interesse específico em participar do GT2 em contrapartida a colega das ciências sociais não tinha definido qual GT e aí é só pelo encaminhamento dos dois casos olha só o Newton para ser muito pragmático e prático assim a gente está falando aqui só de suplência você só tratou da suplência porque seria a suplência do Rodrigo Castelo pela Lili por exemplo e no caso da da titularidade é a questão que o critério que a gente adotou de que os titulares contemplassem o maior número possível de escolas então se você perceber bem a proposta que está em jogo contempla seis das nove escolas ou faculdades filosofia serviço social biblioteconomia ciências sociais educação e história então não temos sobreposição e as demais escolas que seriam museologia turismo e arquivologia estão representadas nas suplências em relação a professora Eliane e o professor Castelo que são quer dizer eu posso até trocar o professor Rodrigo Castelo que foi indicado pela escola como para participar do GT2 e colocar a professora Lilia Eliane Ribeiro da faculdade de ciências sociais na suplência do GT3 não tem o menor problema desde que o pessoal do serviço social não questione isso e aí a gente fecharia essa proposta porque no caso da Juliana e da Camila eu acho que tem uma proposta anterior que é a de que vamos encaminhar junto a 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 que está organizando a a a a a a a a ela passe a ser titular do GT2 entendendo uma série de questões que a gente já levantou aqui e nesse caso a gente ficaria com a suplência aberta podendo até ser composta pelo Rodrigo Castelo no caso da Camila vir para a titularidade o Rodrigo Castelo ficaria na suplência do GT2 e a Eliane Ribeiro na suplência do GT3 e aí a gente contempla essas situações todas pode ser assim podemos fechar assim ou seja para sintetizar eu encaminharia os GTs com o nome da Camila no GT2 né como terceiro membro né justificando aquilo tudo que a gente já falou é colocaria o professor Rodrigo Castelo na suplência do GT2 que foi a indicação da participação dele pela escola de serviço social e colocaria a professora Eliane Ribeiro no da faculdade de ciências sociais na suplência do GT3 podemos fechar assim mas mas e se por acaso a reitoria só aceitar dois nomes no GT2 qual das três seria a suplente essa que é a questão professora Camila a gente pode votar aqui pois é eu entendi que tinha defesa das duas professoras e que a forma de votar foi que eu entendi então tá bom eu voto então eu posso encaminhar a votação temos atualmente 48 pessoas aqui eu encaminho a votação que seria o seguinte a professora Tânia Almena está colocando que a titularidade da professora da aluna de serviço social também deve ser votada porque ela entende que a aluna não deve mas olha só professora é aquilo que eu falei para a senhora e para todos aqui isso foi um encaminhamento da escola eu estou respeitando o encaminhamento que a escola fez a escola encaminhou a aluna para ser representante inclusive defendeu que é o fato de termos um aluno representante sim isso foi votado no colegiado da escola então eu acho que cabe ao colegiado do CCH respeitar o que veio do colegiado da escola só nesse sentido então eu gostaria de manter encaminhar a votação ou seja o que está em votação aqui é no caso da reitoria porque a proposta que vai ser indicada para a reitoria é que o GT2 tenha três representantes no caso da reitoria não aceitar que nome nós vamos colocar o da professora Juliana Marques e o da professora Camila é isso que está em votação então eu peço que os 49 presentes votem posso falar rapidinho um esclarecimento sobre a minha situação aqui é rápido sim sim não eu só queria complementar que foi uma coisa que eu não falei a respeito da questão da experiência de AD que é uma das pautas aqui da questão das candidaturas faz 10 anos que eu sou coordenadora de disciplina na EAD o nosso curso de história eu fui conteudista também de disciplina e também participei da implementação do projeto Converge que era o EAD para a graduação foi quando a gente montou o mudo para a graduação presencial também então assim em termos de experiência de AD era isso que eu queria colocar como a minha parte aqui na minha candidatura enfim era porque eu não tinha falado sobre isso é só isso obrigado boa tarde gente Léo boa tarde quem está falando Bebel estou chegando super atrasado está fazendo almoço com a minha mãe está ótimo tudo bem então o que está em votação aqui Bebel é o seguinte e todos vamos votar porque decidimos que vamos encaminhar o pedido para a reitoria para mais uma vaga do CCH no GT2 ele ficaria com três vagas que seriam a professora Jane Santos da Escola de Educação a professora Juliana de História e a professora Camila do Turismo então o que estava sendo votado aqui é o seguinte caso a reitoria não aceite quem continuaria como titular seria a professora Juliana ou a professora Camila essa é que é a votação e eu peço que os colegas votem pelo chat cada um para a gente poder computar e ficar registrado onde é que está esse chat achei então por favor podem começar a votar então Camila Adriana Bruno também é como suplente são três Adriana Bruno é suplente não são dois suplentes tem três aqui Camila Juliana e Adriana Bruno não Adriana Bruno é uma só Camila Juliana e Adriana Bruno não Juliana está como titular aqui está escrito suplente titular ou suplente não mas ela ela foi colocada como titular a proposta que tem é que o GT2 seja formado pela Jane Juliana e Camila caso a reitoria não aceite esses três nomes quem a gente manteria como titular seria a Juliana ou a Camila é isso que está em focacê então vamos lá Luzi Melacosta Camila eu não estou conseguindo usar o chat Juliana 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 Camila Uma ala extensão. Aquila. Ana. Diana. Diana. Ana. 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 Ana Martins. Juliana. Andréa Martello. Juliana. Catania Almeida. Andréa Martello. Juliana. 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 Ainda posso votar? Veja. Não, vota aqui no chat, por favor. Não, tá, que eu tinha saído. Tô voltando. Outra abstenção. 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 A professora Raquel Colassi, que votou em Jane e Adriana como titulares. Não é isso que tá em jogo. É Jane, Juliana ou Camila para a segunda vaga. A Jane já está como titular e a Adriana como suplente. Professor Léo, posso dar uma sugestão para ficar mais prático aí de contabilizar os votos? Eu tô computando já, mas... Pois é, porque pode ser que pule algum ou outro. Eu criei um formulário aqui agora rapidinho, bem simples. A pessoa acessaria, entraria no e-mail e registraria o voto. Olha só, como eu já tenho mais de 30 votos aqui computados, eu gostaria de chegar até o final e aí se não desse a gente usaria esse recurso. Pode ser? Ok, ok, ok. Então tá bom. Qualquer coisa fica aqui como segunda opção. Tá ótimo. É Bruna, Juliana... Isso, professora Tânia Almeida votou assim. Proposta de votação da Luna se a reitoria não aceitar a proposta e um suplente assume. Exatamente. Juliana... Léo? Oi? É Bebel. Apareceu o meu voto aí? Sou enrolada com isso? Ah, deixa eu ver. Peraí que eu tô vendo aqui ainda. Apareceu como departamento. Pois é, mas apareceu o que eu votei na Juliana? Apareceu, apareceu. Tá, tá, tá. Daqui eu não sei ver direito. Anciã. Olha só, parece que acabou aqui, eu tô com... deixa eu ver... um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, trinta e cinco, trinta e seis... Trinta e nove... Eu tô com quarenta e dois votos aqui, tá? Contando com as abstenções. Então, eu tenho seis abstenções da votação, oito votos para a Camila e dez, vinte e cinco, vinte e oito votos para a Juliana. Então, fica a Juliana como titular e a Camila como suplente, caso a reitoria não aceite a Camila como terceira titular desse grupo, tá bom? Então, acho que esse ponto, então, está encerrado. Vamos passar ao último ponto de pauta, que é a eleição para a escolha do suplente dos professores assistentes do CCH para o CONSUNE, tendo em vista a progressão do ocupante anterior. Então, alguém tem alguma sugestão de quem pode assumir este cargo de professor assistente do CCH no CONSUNE? Ou, se não votar, não indicaríamos hoje e faríamos um pleito eletrônico, talvez, quem sabe? Gabriel, a Heloísa está pedindo para você colocar a composição final na tela, se fosse possível. Só uma consideração, Leonardo. A questão do GT3 e do GT1 ficou a certo, então, é isso? Porque, por exemplo, a questão do GT3, a Rosália tinha manifestado interesse. Então, vai ficar como titulares o Newton e a aluna Ângela, do Serviço Social. E como suplentes a Eliane Ribeiro, das Ciências Sociais, e a professora Rosália, da Arquivologia. E o Castelo Branco sai, então? Vai como suplente para o GT2, porque a gente está encaminhando a Camila como titular. Então, ficariam como suplentes do GT2 a professora Adriana Bruno, da Escola de Educação, e o professor Rodrigo Castelo, da Escola de Serviço Social. Mas aí, no caso, ficaria com três suplentes? Com três titulares. Não, com três titulares. É, mas aí caso não aceite... A Jane, a Juliana e a Camila. Aí, caso não aceite, a Camila ocupa o lugar do professor Rodrigo Castelo do Serviço Social. Não, mas assim, quanto a isso, eu queria me inscrever, então. Eu tinha pedido inscrição antes da votação, mas aí entendi que isso já tinha sido vencido diante da explicação do Gabriel, eu queria me inscrever. Então fala, o que foi? É o seguinte, só para reforçar, algumas pessoas acho que chegaram depois, a gente falou quando apresentou os nossos nomes. A Escola de Serviço Social apresentou um nome de estudante na titularidade, abrindo mão de um professor na titularidade, por entender a importância da representação estudantil nesses GTs. Já que a reitoria cometeu um erro de não especificar como que seria a representação dos três segmentos. Ela pede seis nomes, não diz se os três segmentos, se os técnicos e estudantes estão dentro desses seis nomes, como isso está omisso no texto, a gente entendeu que estão, e a gente até achou que outros nomes estudantes apareceriam aqui hoje, pelo visto só o nosso apareceu. Então a gente manteve para garantir uma representação estudantil, mesmo abrindo mão de um professor na titularidade. Agora, diante do fato de a gente abrir mão de um professor na titularidade, a gente não quer perder um professor na suplência. Então a gente gostaria de que o professor Rodrigo Castelo, não importa qual GT, que ele permanecesse na suplência de algum GT, porque senão a gente vai ficar só com representante estudantil, que a gente acha que é importante para o centro que exista, mas também não é justo que a gente tenha outros cursos com titularidade e suplência docente e a gente só tenha a titularidade estudantil. Bom, veja, o Leo, só um minuto, eu tinha pedido a palavra, antes só para eu, Simone, é Simone da Escola de Biblioteconomia. Eu entendo que todos nós estamos extremamente preocupados com a retomada dos trabalhos e queremos contribuir da melhor forma possível nos espaços que forem disponibilizados pela instituição para discutir o assunto. Mas o que eu estou observando agora, a gente já está há mais de uma hora discutindo esse tópico em particular, será impossível nós contemplarmos todos os nossos entes do CCH na composição desses GTs. Porque a gente também tem que lembrar que esse nome que nós estamos indicando vai compor um outro grupo de trabalho e se nós pensarmos num grupo de trabalho que efetivamente consiga trabalhar, ele também não pode ser gigante. Ele precisa ter um número gerenciável de sujeitos para que essas ações possam ser dirigidas. Então, eu entendo e eu compreendo e eu concordo com boa parte das falas que foram feitas aqui, mas com o intuito de que nós possamos efetivamente ter um conjunto de nomes encaminhados, que nós possamos fechar um quantitativo de pessoas aqui e lembrar que o representante, ele é representante, ele estará falando também por todos os outros segmentos que não estarão representados aqui, e que por conta do número será impossível também representar todos. E nada impede que o próprio CCH também crie essas subcomissões dentro do CCH e que sirva de conselho consultivo para esses representantes que estão lá. Então, só para que a gente também consiga efetivamente fechar o ponto de pauta, porque senão a gente vai continuar discutindo ele aqui eternamente. Então, o que eu ia sugerir para a Gisele é o seguinte, assim, primeiro, um compromisso. Caso a reitoria, por exemplo, não aceite a Ângela, porque isso também está no horizonte, ou seja, a gente mandar um documento com o nome de uma aluna e eles disseram, dizerem, ó, não, a gente não está aceitando representação de aluno, porque estamos discutindo com aluno via DCE e o conselho de CCH em outra instância, e se eles vierem com representação, vai ser por essa via. Aí a gente substitui a Ângela pelo Rodrigo Castelo, imediatamente. Essa é uma primeira questão. E, assim, eu não vejo outra situação possível para que a escola de serviço social tenha alguma titularidade. No caso do GT2, eu manteria o Rodrigo Castelo como suplente. E queria saber se tem algum problema nesse sentido. Não, eu não tenho problema da suplência, não. GT2, GT1, a questão é retirá-lo, caso não seja possível a Camila ser o terceiro membro, entendeu? Eu, por mim, se vocês tiraram o encaminhamento aqui de que a gente envia o nome da Ângela à parte, envia seis nomes, e o nome da Ângela como nome à parte, defendendo que a representação estudantil não tem que estar dentro desses seis, mas, ótimo, o problema é que isso não ficou claro no texto da reitoria, por isso que a gente a colocou. Não, não ficou. A reitoria pediu, efetivamente, o nome de seis professores. Foi muito claro. Não falou em técnico, nem falou em aluno. Léo, no texto da reitoria, está escrito que são membros da comunidade, portanto, técnicos e discentes estavam incluídos nesses nomes. Foi dessa forma que nós encaminhamos, tanto lá no grupo de gestão, essa discussão, e no colegiado ontem, eu li o texto da reitoria, e está muito claro, são membros da comunidade. Então, eu perguntei, docente, discentes, querem? O centro acadêmico disse não. O DCE está discutindo, vai chamar um SEB. E o técnico, no nosso caso, que é o Felipe, ele disse, não tem interesse, já estou fazendo muitas coisas, mas sinto contemplado, porque todas as discussões a gente vamos fazer coletivamente. Então, o serviço social tomou a posição, indicou os seus nomes. Então, agora, querer garantir o nome de um professor, eu acho extremamente complexo, porque aí a gente teria que retomar todas as discussões. Eu acho que a gente não pode... Não, isso está fora de cogitação. Fora de cogitação. A aluna, a aluna, cá está. Ela foi indicada pelo serviço social. Foi indicada pelo serviço social e está como titular num grupo. E o Castelo vai ficar como suplente no GT2. Pronto, é disso que se trata. Até porque, Gisele, muito cá entre nós, essa titularidade, a gente só vai encaminhar para a reitoria o nome dos titulares, porque no e-mail da reitoria não tem nada falando de suplência. Nós abrimos a suplência para garantir o funcionamento dos GTs. Vamos comunicar à reitoria e vamos comunicar com esses nomes todos. Está certo? O nome do Rodrigo Castelo estará no memorando, com certeza. Está bom? Podemos, então, passar para o ponto 4? Então, ponto 4. Eleição para escolha do suplente dos professores assistentes do CCH no consune. A reitoria deseja realizar um consune brevemente. E a gente está sem uma representação de assistente. Ou a gente fecha aqui um nome e apresenta para eles, ou a gente vai abrir uma eleição dentro do CCH para essa representação. Eu acredito que a gente tenha condições de tirar um nome do CCH, mas não hoje, que a gente leve isso para os nossos coletivos e que venha com uma proposta para cá. Léo, pedi inscrição para falar nesse tema. Então, por favor, Valéria. Olha, sei que é importante a participação de todos os níveis, mas, até onde eu sei, não mudou a norma que rege as eleições para representação. Quando alguém de um determinado nível vai para o de cima e aquela vaga fica aberta, caso não haja suplente, não haja outra pessoa eleita, obrigatoriamente poderia se tirar um de uma classe acima para fazer a representação. Era desse jeito. Quer dizer, houve as escolhas dos representantes. Duas pessoas só assistentes se candidataram. Uma dessas foi para adjunto. Não tem nenhuma que foi votada naquela eleição. Então, haveria algum adjunto eleito, mas que não tomou posse porque foi a mais para ocupar essa vaga? Porque a norma era essa. Eu não sei se posso estar equivocada. Olha só, Valéria, eu posso fazer essa consulta. Inclusive, saber se não tem nenhum assistente que tenha participado da eleição e que tenha ficado em terceiro lugar e que possa assumir agora, por exemplo. Eu não sei disso. Isso a pró-reitoria não me comunicou. Nem a secretaria dos conselhos. Eu posso ver com a secretaria dos conselhos e com a vice-reitoria se existe na eleição anterior se houve um terceiro colocado para o consune entre os assistentes. Acredito que tenha havido, porque tinha mais de três candidatos. Foi ótimo, que aí é essa pessoa. Então, se tiver o terceiro colocado, assume essa vaga. Então, a gente pode decidir assim. Eu acho que é um excelente critério, Leonardo. Então, está bom. É porque ele já passou pelo Crivo, não é? Exatamente. Sim. Ah, então está bom. Então, se há acordo, fechamos. Então, eu peço só que o Gabriel coloque isso na ata, ou seja, que a decania vai procurar a secretaria dos conselhos e a vice-reitoria, que foram as instâncias que cuidaram da eleição, para ver quem foi o terceiro colocado e indicar esse terceiro colocado como membro do consune. Pode ser? Então... Léo... Oi, diga. Léo, Joca, só um esclarecimento. As vagas que ficaram ociosas do consune ou concepe, do CCH, da representação do CCH, você tem alguma ideia disso? Não, olha só. Primeiro que vaga no consune não ficou, só ficou no concepe. Não temos representantes no concepe. Eu tinha acordado com a vice-reitoria que faríamos uma eleição no mesmo período da eleição para os diretores das escolas, mas está tudo suspenso. Então, a gente está sem representação no concepe. E a gente não pode indicar... A representação antiga já acabou o mandato. Ou a gente solicita o prolongamento do mandato, assim como foram feitos com os diretores de escola, ou a gente pergunta o que faz, porque não tivemos essa representação. Aí a gente vai ter que ou indicar ou eleger. Mas eu vou consultar a pró-reitoria nesse sentido. Está bom? Está bom. Ótimo. Só peço para o Gabriel anote isso também como mais uma tarefa da detania. Está bom? Podemos, então, encerrar esta primeira reunião online deste agrécio colegiado, que foi uma das reuniões mais representativas da minha gestão, foi a mais representativa de todas até o momento. Teve mais de 60 participantes. Está certo? Muito obrigado a todos. Boa tarde e bom almoço para os que não almoçaram como eu. Está bom? Um abraço grande. Boa tarde. Obrigado, Gabriel. Depois eu entro em contato contigo depois do almoço para a gente ver essa ata. Está bom? Um abraço grande a todos. Até a próxima. Tchau. Até. 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 Tchau. 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 Tchau.